Música Gente, boa tarde mais uma vez. Boa tarde a todas e a todos aqui presentes. É um prazer imenso estar com vocês aqui. Agradecer a presença de todos. E mais uma audiência muito importante. Com o tema, a importância do combate à violência contra a pessoa idosa no estado do Rio de Janeiro. Eu queria mais uma vez agradecer a presença de todos. Sabemos da importância que é combater qualquer tipo de violência contra a pessoa idosa. Nesse momento nós vamos compor a mesa aqui. Queria aqui cumprimentar e agradecer a presença da minha amiga, minha parceira, a nobre deputada Carla Machado, que faz parte, é uma membra efetiva da Comissão da Criança, do Adolescente e da Pessoa Idosa. E faz um trabalho de excelência no seu mandato. E eu sou do Sul Fluminense e ela é do Norte Fluminense. Por isso que a gente defendemos o idoso de todo o estado do Rio de Janeiro. Então, obrigado, Carla, pela presença, por estar conosco aqui em mais uma audiência. Queria convidar também o vereador do Rio de Janeiro, aqui presente, ex-secretário de Vendecimento Saudável, meu amigo também, meu parceiro, Alexandre Esquerdo. Convidar aqui também minha amiga, também parceira, na causa das pessoas idosas, a presidente do Conselho da Pessoa Idosa do estado do Rio de Janeiro e também superintendente da Secretaria Intersetorial, né? Geracional. É difícil, hein? Da Juventude e Envelhecimento Saudável, minha amiga Lícia Matesco. Obrigada. 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 Vou convidar também os palestrantes que vão hoje fazer palestras tão importantes para nós, para fazer parte da mesa. Doutor Mário Luiz da Silva, delegado e titular da Delegacia Especial de Atendimento à Pessoa da Terceira Idade. Doutora Carlota Esteves, doutora Engenharia de Produção e presidente do Movimento Lojevidade Brasil. Convidar o Rafael Salgado, assessor da Diretoria Técnica Operacional do Departamento de Transporte e Rodoviários do estado do Rio de Janeiro, DETRO. Convidar a nossa amiga Carina Continentino Porto, ouvidora do Departamento de Transporte e Rodoviário do estado do Rio de Janeiro, DETRO. Obrigado, Carina, pela presença. Convidar também a doutora Madalena Junqueira Aires, promotora de justiça da tutela coletiva da pessoa idosa da capital. A doutora Elísia, que compareceria também nessa audiência, não pôde vir, mas mandou um vídeo que nós vamos passar no momento oportuno. O Alexandre não queria nem ficar na mesa aqui, porque ele tem um compromisso hoje na Câmara de Vereadores. A Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro vai... Vai devolver uma verba para o prefeito Eduardo Paes em torno de 40 milhões de reais para que o prefeito utilize na saúde do município do Rio de Janeiro. E o Alexandre é uma das pessoas importantes da Câmara que lutou para que isso acontecesse. Então, infelizmente, o compromisso dele é agora, lá na Câmara. Vamos deixar ele falar primeiro, fazer uso da palavra, porque é uma pessoa que eu tenho muito carinho, não só eu, como todos vocês, né? Porque ele também tem uma história grande com a pessoa idosa e vem trabalhando muito para que melhore a qualidade de vida da pessoa idosa, não só na capital, mas em todo o estado do Rio de Janeiro. Então, Alexandre, por favor. Boa tarde a todos. Minha gratidão aqui, meu amigo, que preside aqui essa audiência pública, deputado que mais luta pela causa do idoso no estado do Rio de Janeiro, deputado Munir. Saudar a deputada Carla Machado. Prazer em conhecer a senhora. Está aqui a Alicia, doutor Mário. Saudar a nossa aguerrida doutora Madalena, do MP, demais membros aqui da mesa. A minha palavra aqui é muito breve, e eu vim aqui realmente para prestigiar esse evento. O deputado Munir, ele é um militante na causa do idoso, eu estive com ele visitando ali a cidade de Volta Redonda, junto com o prefeito Neto, e a gente viu como aquela cidade tem compromisso, zelo pelo idoso, com as suas políticas públicas, e eu não poderia, Munir, deixar de estar aqui hoje para a gente debater e falar sobre um tema de maior importância e relevância, que é a violência aos idosos. É um tema que vem crescendo muito a cada ano, diversos tipos de violência que os nossos idosos têm sofrido. Quando eu cheguei ali na secretaria, ano passado, uma das pessoas que eu mais conversei também na época, o delegado titular ali da Delegacia Especial da Terceira Idade, depois eu estive também com o doutor Mário, e a gente tem visto o crescimento de forma absurda da violência aos idosos. Violência física, violência psicológica, negligência, e é importante a gente ter, quanto mais debate possível, para a gente poder encontrar juntos soluções e caminhos para que a gente possa, no mínimo, diminuir esse impacto da violência aos nossos idosos. Posso falar aqui, em nome da Secretaria do Estado, que estive lá durante um ano e meio, que a gente trabalhou muito, deputado Munir, e temos trabalhado bastante. A gente tem uma notícia boa aqui, o Conselho, muitos de vocês já estão sabendo, que uma das ferramentas que a gente está se utilizando, e vai se utilizar para tentar dirimir um pouco esse tipo de violência, ou vários tipos de violência ao idoso, é o nosso Disque Idoso, que muito em breve vai ser lançado pelo governador Cláudio Castro, uma política pública que tem e visa como objetivo diminuir no impacto da violência aos idosos, em todo tipo de violência, e várias ações que a gente tem realizado, também ali na Câmara Municipal, como vereador. Então, parabenizar o senhor, deputado Munir, pela sua iniciativa, pelo seu comprometimento, pelo seu zelo à causa do idoso no Estado do Rio de Janeiro, quero dizer que a gente está à disposição para somar, para poder unir forças, para que a gente possa realmente ajudar os nossos idosos no Estado do Rio de Janeiro. Que tenhamos uma audiência pública resolutiva, propositiva. Muito obrigado pela oportunidade, amigo. Obrigado, Alexandre. Para a gente é uma honra ter você aqui conosco. Realmente, tomara que essa audiência saia propostas efetivas para a gente levar para o governador, para a gente melhorar cada vez mais as políticas públicas para a pessoa idosa. Nesse momento, quero passar a palavra para minha amiga, parceira, membro efetivo da Comissão da Criança, Adolescente e da Pessoa Idosa, a deputada Carla Machado. Boa tarde, carinhosa, a todos. Eu vou iniciar saudando esse grande deputado Munir, não é só no tamanho, não. Grande no coração, uma alma bondosa. Ele que teve a oportunidade de ser secretário de Assistência Social a Direitos Humanos na terra dele e onde aprendeu muito e, principalmente, ajudou muito as pessoas através das políticas públicas desenvolvidas com excelência no município de Volta Redonda. E também dizer, Munir, da minha alegria em poder compor esta comissão como membro, e comissão essa, coordenada por um deputado com o tamanho compromisso, e junto a essa saudação, eu também quero saudar toda a sua equipe, que são pessoas muito comprometidas, e a minha equipe também de trabalho aqui presente, porque nós sozinhos, nós não vamos a lugar nenhum. Saudar o vereador aí, parabenizar pelo trabalho que desenvolve, o vereador Alexandre Esquiando, ele que é um guerreiro, lutador da causa, o Munir falou aí do seu trabalho à frente, eu acho que é um papel muito importante daqueles que representam, de fato, a sociedade. Ver onde estão as maiores fragilidades e lutar por elas. Saudar a Alicia, ao doutor Mário Luiz da Silva, delegado titular da Delegacia Especial de Atendimento à Pessoa da Terceira Idade, a doutora Carlota Esteves, que é doutora em Engenharia de Produção e representa aqui o Movimento Longevidade Brasil, ao Rafael Salgado e a Karina Continentino Porto, que representa o setor de transporte do Estado, a doutora Elisa Macedo, doutora Elisa Macedo, acho que ela não está aí, não veio, mas está aqui a doutora Madalena Junqueira, que é promotora de justiça, que também vai falar sobre o trabalho que realiza na tutela coletiva em defesa dos nossos idosos. Saudar, através da nossa querida Dina Frutuoso, essa jovem que aqui está, a todos aqueles da melhor idade que se encontram aqui, participando desta reunião, nesta tarde, onde nós ainda nos encontramos no mês onde tem a cor violeta como representação, mas que também se celebra o dia de proteção aos idosos. Eu vou fazer uso... Vou tirar o microfone um pouquinho para me identificar para outros aqui. Eu sou uma pessoa de cor parda, um metro e cinquenta e pouco de altura, tenho um cabelo castanho, pintado, lógico, mas é sem microfone mesmo que a gente se identifica para aqueles que têm problema. Estou vestido preto, com bolinha branca, um blazer branco, e muito feliz por estar aqui nesse momento. Eu já fui falado aqui das tantas violências que as pessoas sofrem, e a gente fica pensando, refletindo, porque cada um de nós um dia envelhecerá. e a gente seguindo o princípio de que nós não podemos fazer com o outro aquilo que a gente não gostaria que fizesse a gente, e a gente, sabendo que tem tantas leis, tantos estatutos que norteiam essa questão da violência, a gente ficamos muito tristes, porque o idoso, ele volta a ser uma criança, mas o quanto que ele contribuiu com a sociedade. E ainda muitos idosos têm a sua vida totalmente ativa, que continuam na labuta, e muitas vezes trabalhando muito, muito mais do que nós, que ainda não alcançamos essa idade. Aqui a gente pega o exemplo da Dina, que sai viajando, e tantos outros como vocês, que saem levantando a bandeira de um movimento, e um movimento tão importante. Eu quero aqui me deixar para vocês o meu gabinete à disposição. Eu sei que o deputado Munir faz um trabalho de excelência, e eu me somo a ele nesse trabalho com todo amor, todo carinho, porque a gente está aqui, e a gente tem que ser, de fato, ser humano. Porque muitas vezes a gente vê as pessoas ainda mantendo seus instintos animalescos e desrespeitosos. E por isso que a gente vê a agressão em todos os momentos, e principalmente a gente vê que a agressão maior, o descaso maior, parte da maioria dos casos de dentro das próprias residências e no seio da família desses que são afetados. E isso nos faz ver que precisamos realmente que as leis que já existem, porque são muitas as leis, eu toda vez falo isso, até porque a gente acompanha mais de perto a questão do autismo aqui no Estado, a gente coordena a frente de autismo, a gente vê que leis, elas são muitas, muitas, mas, infelizmente, nós não temos o cumprimento delas, porque se nós tivéssemos o cumprimento delas, não pela falta, sabe, doutora, da atuação do Ministério Público, ou até mesmo do próprio Judiciário, mas por uma questão até, infelizmente, da falta de condição, muitas vezes até, a gente não teria tantos problemas acontecendo, já que a gente não pode contar com a sensibilidade do ser humano. Mas eu acho que este trabalho de conscientização, essas reuniões, para poder discutir essa questão tão importante, é hipernecessária. Eu entrei, Munir, nesta semana, com um projeto de lei que nossa equipe nos ajudou a preparar, que fala aqui sobre essa questão, vereador, da necessidade que seja mais divulgada os telefones, os discos e denúncias, e que nós tenhamos mais acesso, mais informações a respeito. É um projeto de lei que dispõe sobre a divulgação de informações relativas à violência contra idosos e os canais de denúncia no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, que visa instituir a obrigatoriedade da divulgação dessas informações através de cartazes em locais de grande circulação, campanhas educativas nos meios de comunicação, e inserções em contas de consumo, entre outros meios. Isso por quê? Como nós sabemos que existem idosos hiperativos que têm a condição de denunciar, nós sabemos também que tem muitos que, infelizmente, não têm essa capacidade, muitas vezes acamados, muitas vezes com medo, muitas vezes são dependentes, e aí não fazem. Então, dessa forma, trabalhando essa conscientização, quem sabe as pessoas se sensibilizem mais, que aqueles que os circundam possam também estar ajudando a essas denúncias e cada vez mais as campanhas de conscientização para ver se muda esse estado de coisa, se faz muito necessário. Então, de forma, Munir, que eu estou à disposição sua, como sempre, meu irmão, porque eu sei que não é só a questão do mandato como deputado, essa é uma questão sua, pessoal, de foro íntimo, de ser humano preocupado com o próximo. E, dessa forma, eu desejo que toda essa audiência seja muito benéfica e que traga bons frutos, não só para o estado do Rio de Janeiro, a gente pensa frutos no geral para todos os irmãos, porque, na realidade, somos todos irmãos. Muito obrigada. Obrigado, minha deputada Carla Machado, mais uma vez mostrando seu comprometimento com a causa da pessoa idosa. Queria aqui aproveitar, cumprimentar e agradecer a presença da minha amiga Dina Portuosa. Obrigado pela presença, presidente da comissão da pessoa idosa aqui. Cumprimentar nosso amigo aqui, defensor público, doutor Valmeiri, obrigado pela presença, mais uma vez. Cumprimentar meus amigos, Bartolomeu França e o Antônio Carlos do Fórum do Idoso. Obrigado pela presença. É um prazer estar com vocês. Cumprimentar o Eduardo Novaes aqui presente. Obrigado, Eduardo. Cumprimentar minha amiga, Maria José Bociano, ex-presidente do Conselho Estadual da Pessoa Idosa e hoje vice-presidente. Obrigado pela presença. Cumprimentar meus amigos, companheiros de trabalho que participaram comigo quando eu era secretário lá em Volta Redonda. Eu fui secretário de assistência por 15 anos na cidade de Volta Redonda, minha terra natal. Estão aqui presentes vários amigos. Queria agradecer minhas amigas aqui presentes. Cumprimentar a Rose, que coordena o Centro Dia para a Pessoa Idosa de Volta Redonda. Cumprimentar a Daniele Freire, que coordena o Centro Dia para a Pessoa Idosa com Alzheimer, esse único público da América Latina, que acabou de ganhar um prêmio do governo federal, foi indicado pela deputada federal Laura Carneiro, e ela foi escolhida uma das... Muito legal, parabéns. Parabéns. Volta Redonda realmente é referência no trabalho com a pessoa idosa, não só no estado do Rio, mas em todo o Brasil. Mas, assim mesmo, tem violência contra a pessoa idosa lá também. Quer dizer, então, a gente tem que continuar trabalhando cada vez mais para tentar sanar essas violências. Vou comentar minha amiga Dalva aqui, representando meu líder, deputado Luiz Paulo Correia. Obrigado, Dalva, pela presença. Eu gostaria aqui de passar a palavra para, antes de começar as palestras, para a nossa presidente do Conselho Estadual da Pessoa Idosa, minha amiga Lice Matesto. Por favor, Lice. Boa tarde a todos. Primeiramente, gostaria de cumprimentar o nosso deputado. Deixa eu ver aqui. Está bom? Carlinhos. Gostaria de cumprimentar o nosso deputado Munir Neto. Cumprimentando o deputado, estou cumprimentando toda a mesa aqui desse evento. Parabenizá-lo pela iniciativa maravilhosa dessa audiência pública, extremamente importante no combate à violência contra as pessoas idosas. Na verdade, ao longo desse mês, nós realizamos alguns eventos extremamente importantes para que a gente pudesse dar visibilidade com relação a essa conscientização. A Secretaria de Estado Intergeracional de Juventude e Envelhecimento Saudável realizou, no último dia 6, um seminário onde nós demos voz nessas violências que, infelizmente, ainda acometem as pessoas idosas no estado do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro tem alguns índices que chamam bastante a nossa atenção, principalmente para nós, gestores, dessa política pública. E traz para a gente uma responsabilidade muito grande, que é de pensar políticas públicas efetivas que cheguem à população idosa, principalmente à população mais vulnerável. Eu acho que esse é o nosso maior desafio. Então, foi realmente um evento maravilhoso, onde nós contamos com palestrantes de excelência, pessoas que já militam há muito tempo junto a essa política, com destaque muito especial para a doutora Maria Cecília Minayo, que abrilhantou o nosso evento com a sua fala, com toda a sua experiência. Foi um evento realmente grandioso, pode-se dizer assim. E eu não poderia deixar de ressaltar também, já pensando um pouco na fala da nossa deputada, nas campanhas realizadas pelo Conselho, viu, deputada? Ao longo desse mês, nos dias 20, dia 13, 20 e 27, nós fizemos campanhas, juntamente com a Secretaria e o SEDEP, em locais públicos, onde levamos materiais, levamos o Estatuto da Pessoa Idosa, levamos os nossos conselheiros para que nós pudéssemos falar sobre as principais violências que, infelizmente, ainda acometem as pessoas idosas. E foi realmente um momento muito importante, um momento onde trouxe para a gente algumas reflexões, principalmente que nós não podemos nos limitar somente ao mês de junho. Essa é uma discussão que precisa ser realizada a todo tempo. Nós temos hoje, enquanto Rio de Janeiro, o segundo maior índice no número de pessoas idosas. Então, são diversos desafios, mas que são desafios que são possíveis, desde que haja uma união entre todos aqueles envolvidos. E eu fico muito feliz de ver tantas pessoas preocupadas, tantas pessoas atentas, e querendo falar sobre, não só sobre esse tema, mas, principalmente, enfatizar os direitos das pessoas idosas. Então, desde já, eu quero lhe agradecer, lhe parabenizar pelo trabalho à frente dessa comissão. Essa comissão, ela tem um papel extremamente importante junto dessa política. e colocar a nossa secretaria, colocar o CEDEP à disposição para que a gente possa avançar diante dessa discussão. Muito obrigada. Obrigado, amiga. Eu tive a honra de participar desse evento também. Realmente, foi um evento brilhante, organizado por você. Parabéns, realmente. Alexandre, eu sei do seu compromisso, se você tiver que se ausentar. Permissão dada. Parabéns. Parabéns por esse... Por essa devolução de dinheiro público aos cofres do município do Rio de Janeiro, aonde vai ser investido na saúde da população da capital. Parabéns. Hoje, aqui no nosso... na nossa... na nossa audiência pública, nós temos cinco palestrantes. Então, para ouvirmos a todos, nós vamos ter que determinar um tempo de dez minutos para cada palestrante, para todos poderem falar, e depois a gente escutar os demais presentes aqui que quiserem fazer o uso da palavra. Vou aproveitar também convidar o meu amigo, o defensor público, o doutor Valmery, para fazer parte da mesa conosco, o doutor Valmery. Absoluto. O primeiro palestrante do dia, da tarde, é o doutor Mário Luiz da Silva, delegado titular da Delegacia Especial de Atendimento, da pessoa da terceira idade. O tema vai ser Direitos da Pessoa da Terceira Idade. Relevância, evolução histórica, violência contra o idoso, definição, espécies, experiências, experiências institucionais e redes de proteção. Obrigado mais uma vez, doutor Mário, pela presença. Tive o prazer de conversar com ele um tempo atrás. Realmente, é uma pessoa experiente que tem um grande conhecimento que vai nos passar. Muito obrigado. O que agradece sou eu, em nome da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro. Conforme já foi dito, sou o delegado Mário Luiz da Silva, atualmente titulado a Delegacia Especial de Atendimento à Pessoa da Terceira Idade, que tem sede no bairro de Copacabana, ao lado ali da estação do metrô Siqueira Campos. E, como eu tenho acostumado a falar, nós não estamos instalados em Copacabana por uma questão de desprestígio às demais regiões do Estado, Baixada Fluminense, Norte Fluminense, São Gonçalo, Itaboraí, Niterói, não. Apenas porque Copacabana é o bairro da América Latina com a maior concentração de pessoas idosas. Então, acaba sendo emblemático que a nossa unidade esteja instalada exatamente neste bairro. nós preparamos um trabalho, uma apresentação, só que é uma apresentação muito vasta, então, eu vou me ater aqui a alguns aspectos dessa apresentação. Eu não sei se o material está disponível aí. Ah, sim. Agora eu estou vendo. Nos dois, na televisão e no... Está ótimo. Agora eu estou vendo ali. É uma apresentação da minha pessoa. Eu vou... Nós vamos... Eu vou passar diversos desses slides, porque nós temos um tempo muito reduzido, para que nós possamos falar de aspectos um pouco mais importantes sobre, efetivamente, a atuação da delegacia aqui no Estado do Rio de Janeiro. Então, vou cortar aqui todas as considerações sobre Constituição, sobre evolução histórica, sobre política nacional do idoso, são questões... É, posteriormente, caso haja interesse, esse material pode ser disponibilizado sem problema nenhum, e aí vocês podem ter... podem ter acesso à totalidade do conteúdo. Então, uma coisa que eu julgo muito pertinente falar, eu comentava aqui com a... com o Lícia, eu comentava com a doutora Madalena, com mais alguns, logo que nós assumimos a delegacia, nós determinamos uma coisa que pode parecer simples, mas no nosso dia a dia acabou não sendo. Ninguém sai da DEAPT sem um registro de ocorrência. Ninguém sai. E é da nossa experiência que a grande maioria dos nossos atendimentos, das pessoas que nos procuram, não se referem a fatos de interesse da investigação criminal. Via de regra, são situações sociais. Nós somos... nós temos sido muito demandados por idosos abandonados nas suas residências, idosos solitários, em boa parte dos casos já padecendo de certo declínio cognitivo, mas nós verificamos que o acolhimento é o melhor caminho, chega a ser um remédio, é o remédio que nós, Estado, através da Polícia Civil, podemos oferecer. Então, nós vamos fazer aquele atendimento, nós vamos dar o registro da ocorrência, e a pessoa, muitas vezes, sai muito satisfeita, porque ela foi atendida, ela foi recebida, e ela tem um documento público, um documento oficial do Estado do Rio de Janeiro, caracterizando aquele acolhimento, caracterizando aquele atendimento àquela pessoa, que, via de regra, não estará comunicando um fato que seja do interesse da investigação criminal. Pulando aqui, há um aspecto, antes de falar efetivamente da questão institucional, de falar da delegacia, a questão do Estatuto do Idoso, Lei 10.741, de 2003. Há um aspecto muito interessante sobre o Estatuto do Idoso, e é um aspecto omissivo. Nós temos uma coisa chamada medidas protetivas de urgência. Isso nós temos constante da Lei Maria da Penha, e nós temos constante da Lei Henri Borel. Nós temos algumas vítimas que são consideradas, que eu considero particularmente vulneráveis, e aí nós temos a criança e adolescente vítima, a mulher e o idoso. Então, nós temos, com relação à mulher e à criança e adolescente vítima, a possibilidade do encaminhamento em até 48 horas das medidas protetivas de urgência ao conhecimento do Ministério Público, do Poder Judiciário. E nós não temos isso com relação ao Estatuto do Idoso. É uma omissão gravíssima, porque o idoso, na minha concepção, talvez ele seja o mais vulnerável dos vulneráveis, e existe toda uma burocracia para que esse pedido, o conhecimento da necessidade dessas medidas protetivas chegue ao Poder Judiciário, chegue ao Ministério Público, quando essa vítima é uma pessoa da terceira idade. Ao passo que, com um clique, nós fazemos essa comunicação por determinação legal em até 48 horas, nos casos de vítima mulher ou criança e adolescente, e nós não temos isso com relação ao nosso idoso, a nossa pessoa da terceira idade, o que é uma omissão gravíssima e que precisa ser do conhecimento de todos, porque muitas pessoas desconhecem esse fato de que nós não temos a medida protetiva de urgência para o idoso, e as pessoas confundem com as medidas de proteção que estão lá descritas no Estatuto do Idoso. São medidas de proteção que não têm um cunho de efetividade imediata ou célere, porque são medidas que podem ser adotadas, que serão adotadas após elas serem levadas ao conhecimento da autoridade A ou da autoridade B, ao passo que, com a criança e o adolescente e a mulher, nós temos uma obrigação de que isso seja comunicado no prazo máximo de até 48 horas. É necessário que se tenha conhecimento disso e que nós cobremos aos nossos representantes legislativos a supressão dessa omissão. Não há qualquer justificativa técnica ou social para que, com relação à nossa vítima da terceira idade, nós não tenhamos as medidas protetivas de urgência. Bom, falando especificamente da nossa delegacia, a delegacia ADAPT, Ah, sim. Bom, eu vou pedir que nós não nos atenhamos tanto ao que está ali, porque a gente está passando aqui, está correndo, até porque o tempo é escasso. Bom, nós fomos criados no dia 27 de 12, de 2007, e, na maioria dos locais onde eu vou falar sobre a delegacia do idoso, a maioria das pessoas sequer conhecia a existência de uma delegacia da terceira idade. Normalmente, nós falamos muito nas universidades para um público mais jovem e essas pessoas não têm o menor conhecimento de que existe essa delegacia integrante da rede de proteção da pessoa da terceira idade e já existe desde o ano de 2007. Os objetivos são estabelecer, preconizar a defesa dos princípios lá esculpidos no Estatuto do Idoso. As atribuições são a apuração dos fatos criminais constantes do Estatuto do Idoso e também aqueles, essa é uma consideração abrangente que foi adotada por nós ao início da nossa gestão, não apenas os fatos inerentes ao Estatuto do Idoso, esculpidos no Estatuto do Idoso, qualquer outro fato criminal que tenha sido perpetrado contra a pessoa da terceira idade e que tenha a condição etária como o aproveitamento para a prática daquele delito. Nós temos aí os crimes de estelionato que são praticados porque o idoso não tem um conhecimento muito grande de questões bancárias, de movimentação eletrônica, de redes sociais, então muitas pessoas se aproveitam disso para perpetrar aquele delito com relação a essa pessoa da terceira idade. Então daí a necessidade que nós entendemos lá atrás de ampliar a questão do atendimento na nossa delegacia. E um aspecto que é fundamental, a questão da atribuição. nós tivemos um caso bárbaro de uma senhora idosa na cidade de Maricá que procurou a delegacia local e foi informada de que não poderia ser atendida ali porque ela era mulher e que ela deveria procurar a delegacia da mulher que tem atribuição com a cidade de Maricá. Ela assim o fez, procurou a delegacia que fica em Niterói. Chegando nesta delegacia, ela foi informada de que ela não poderia ali ser atendida porque ela é idosa. Então ela foi encaminhada para a delegacia da terceira idade, Copacabana. Chegando a Copacabana era ponto facultativo, portanto, a delegacia estava fechada. Então você vê, uma pessoa é vitimizada em Maricá, é revitimizada em Maricá, pré-vitimizada em Niterói e tetra-vitimizada quando chega a Copacabana e verifica que essa delegacia está fechada. Fechada porque era ponto facultativo e nós não temos o atendimento de 24 horas. Então é fundamental que nós saibamos e que nós levemos ao conhecimento de todos que a atribuição para o atendimento à pessoa da terceira idade é concorrente entre todas as unidades de polícia. É fundamental, é importante que haja uma de apt e precisa haver e deve haver a critério de cada dirigente de unidade, uma de apt em cada uma das nossas, salvo engano, 144 unidades policiais no estado do Rio de Janeiro. Então não é concebível que um idoso em Kissamã procure a delegacia local e ele seja informado de que ele tem que ir para a Copacabana. Eu nem sei qual é a distância de Kissamã para a Copacabana, sei que é muita. Então a atribuição é concorrente, isso precisa ser comunicado, isso precisa ser rebatido e repisado de que é uma covardia, é uma infração administrativa e uma infração criminal o não atendimento à pessoa da terceira idade em qualquer unidade de polícia do estado do Rio de Janeiro. É importante que essa comunicação, que essa informação seja repassada e muitas vezes repassada para que nós não tenhamos mais absurdos como esse que eu acabei de citar. Os tipos de violência que a doutrina, a doutrina estabelece inúmeros tipos de violência, nós temos aqui como principais a violência física, a violência psicológica e a violência patrimonial. A violência psicológica que eu acho a mais grave delas, porque quando é perpetrado qualquer ato de violência contra o idoso, nós vamos também estar diante de um quadro, de uma situação de violência psicológica contra essa pessoa da terceira idade. Então a violência psicológica vai estar presente em qualquer tipo de prática que atente contra os interesses dessa pessoa idosa. e nós temos aqui, chama muito a atenção os casos de violência, chamam, perdão, muito a atenção os casos de violência física contra o idoso, pela covardia que imediatamente ela está ali demonstrada, até porque a violência física é aquela que melhor pode ser identificada. Mas a realidade demonstra para nós que é a violência patrimonial o tipo de violência que mais afeta a pessoa da terceira idade no Rio de Janeiro, ao menos por pesquisa realizada no âmbito da delegacia especializada. Nós fizemos uma coleta de informações relativa ao primeiro trimestre de 2023, nós assumimos em maio de 2023, e nós verificamos 125 casos de estelionato ou furto, 93 casos de infrações patrimoniais esculpidas no estatuto do idoso, e apenas 36 casos nesse período de fatos registrados como lesões corporais. Então, nós temos aí, com base nessa informação, nós iniciamos uma cruzada com base também no entendimento, nas informações que davam conta de muitos idosos sendo vítimas dos golpes do falso sequestro, perdão, do falso empréstimo e do falso presente. Então, automaticamente, essas pessoas, esses criminosos, eles têm acesso a aplicativos que fornecem as informações sobre toda a sua vida. A minha mãe, por exemplo, quando ela conseguiu o LOAS, ela conseguiu numa terça-feira, tarde, enfim. No dia seguinte de manhã, ela recebeu uma ligação, temos um empréstimo para você. Então, o que acontece? Esses aplicativos, eles fornecem toda a sua vida. E aí, aleatoriamente, você vai ligar o número tal, vai aparecer ali toda a vida daquela pessoa que vai atender o telefone. Então, ela falou, bom dia, dona Tereza, tudo bem? Como é que está aí em Copacabana? Fazendo frio? Olha, a senhora tem um empréstimo na instituição tal, não tem? Já pagou 22 prestações, não é isso? Estão faltando tantas? Olha, nós temos uma oportunidade de ouro para você. Nós vamos otimizar esse seu compromisso com a instituição. É mentira. É mentira. Então, a pessoa vai falar para esse idoso, nós vamos fazer um novo empréstimo, nós vamos quitar aquele empréstimo seu e você vai receber um troco e nós vamos nos responsabilizar pela quitação desse novo compromisso. Não acreditem. É mentira. As pessoas são tendentes a acreditar nisso, de que há uma legitimidade nisso. Por quê? Porque a pessoa sabe tudo da sua vida. A pessoa sabe onde você mora, sabe seu telefone, sabe da aquisição de compromissos anteriores. Então, o idoso é tendente a acreditar que aquele contato é legítimo. Não é. Não acreditem. Estão precisando de alguma coisa, de um aporte financeiro? Procurem instituições oficiais. Não aceitem ligações, não recebam. Recebeu a ligação? Desligue imediatamente. Eu, que estou bem pertinho da condição de idoso, mas ainda não, faltam dois anos, eu recebo todo santo dia informações e oferecimentos de... Mas a gente já sabe. Então, a gente automaticamente desliga e é o que nós recomendamos. Não acreditem na legitimidade desses contatos. Não acreditem. Então, nós vamos falar rapidamente aqui. Os golpes patrimoniais mais frequentes são o do falso empréstimo consignado, da falsa eliminação de descontos, outros tantos, não vale a pena, posteriormente o material pode ser disponibilizado. Falar aqui da rede de proteção, nós temos a DEAPT, a nossa delegacia, citando aqui apenas alguns, o NEAP, da Defensoria Pública, o CAOP, do Ministério Público, a SEGES, e os CRAIS, que são, via de regras, estruturas ligadas ao município, aos municípios. Então, para encerrar, apenas, até a título de prestação de contas, nessa seara contra a violência patrimonial, nós já prendemos, no ano passado, de maio a dezembro, prendemos 81 golpistas. Neste primeiro semestre, até a semana passada, nós já prendemos 104 golpistas. São 104 prisões de estelionatários que se dedicam a essa modalidade covarde, covarde de delito. Então, nós vamos prosseguir nessa seara, vamos prosseguir nessa demanda. Uma outra prioridade foi aumentar a qualidade dos inquéritos relatados. Nós tivemos um salto muito grande comparativamente entre novembro de 2022 e maio de 2023, comparativamente com novembro de 2023 e maio, agora, de 2024, citando apenas como um exemplo aqui. Em novembro de 2022, nós tivemos 1,85% de resolução na DEAPT. em novembro de 2023, nós tivemos 22,8% de procedimentos relatados com êxito na DEAPT. Então, quer dizer, é um salto absurdo e faz parte do nosso compromisso de seguir combatendo as pessoas que praticam essas covardias contra a pessoa da terceira idade no nosso Estado. É um compromisso da DEAPT, é um compromisso da Polícia Civil e é um compromisso do governo do Estado do Rio de Janeiro. muito obrigado. Obrigado, doutor Mário Luiz da Silva. Agradecer muito sua presença e seu depoimento, sua palestra. Queria agora convidar a doutora Carlota Esteves, doutora em Engenharia de Produções e presidente do Movimento Logevidade Brasil. Tema Percepções e Desafios para a Longevidade. Tem dez minutos, doutora Carlota, por favor. Boa tarde. É um prazer estar aqui nessa casa falando sobre a longevidade. E, falando de longevidade, a gente criou o Movimento Longevidade Brasil há sete anos. há sete anos, a gente vem tentando sensibilizar as pessoas que, quanto mais elas se prevenirem, melhor vai ser a longevidade que elas vão ter. Então, a gente parou de falar em doença e começou a falar em prevenção. Então, eu queria pedir para passar brevemente um slide sobre o movimento para vocês saberem por que a gente está aqui hoje. Eu acho que é um prazer grande, mas a gente precisa lutar por essa independência, esse protagonismo dos idosos. Os idosos estão cada vez mais centenários. Temos aqui um exemplo clássico dessa nova, desses novos longevos. A doutora Dina que não está aqui para a gente falar, olha, é verdade, o idoso de hoje é um protagonista de verdade, porque ela está lutando por várias causas. Isso daí só beneficia os idosos. Então, o movimento nasceu para justamente manter esse protagonismo e cada dia que você se cuidar mais cedo, mais longevo, você vai ser mais protagonista e vai fazer mais pelo Rio, pelo Brasil, e viver melhor. A gente tem que gostar da vida. Eu daqui não enxergo essa apresentação, mas, de qualquer forma, é vocês que têm que enxergar. E o movimento foi criado com esses objetivos, ele vem sendo, fazendo uma liderança nessa causa, porque a gente está sempre em movimento. É movimento em direção ao outro. Eu aproveito aqui para dar um depoimento sobre a... Um breve depoimento, antes de acabar, de passar para o próximo. A gente, esse ano, fez um fórum, o Longevidade Brasil, todo ano, a gente faz um fórum, e esse ano, o fórum Longevidade Brasil foi justamente para tentar colocar a longevidade no G20. O Rio de Janeiro, hoje, é a capital do G20. Então, agora, a gente está propondo que o Rio seja a capital da longevidade também. Esses slides que estão passando, é para vocês verem como o movimento foi se adaptando aos novos tempos. Essa fase que passou anteriormente, por favor, dá um retrocesso aí. Isso daí foram os eventos que a gente foi fazendo presencialmente. Aí, próximo, por favor, veio a pandemia, e com a pandemia a gente se reinventou, a gente se reinventou e começou a usar as lives online. Então, isso foi muito bom, não só para os idosos que estavam praticando a live, como para os idosos que estavam assistindo. Então, há um movimento, quer dizer, você tem que estimular o idoso a entrar nesse mundo digital, senão é chover no molhado. Próximo, por favor. E aí, com essa evolução, a gente foi percebendo que não só a gente está falando de prevenção, como também os novos os novos parceiros da saúde também começam a falar na saúde do idoso como prevenção. Então, existe um movimento para que os planos de saúde tenham o médico da família. Então, isso é muito bom. Enquanto o SUS é uma referência, agora, também, os planos particulares estão pensando nisso. Nós também participamos dos eventos da ONU, ou seja, é você colocar o idoso no ambiente que ele merece. Essa é a proposta. Próximo, por favor. E agora, esse daqui é o nosso último, recente Fórum Longevidade Brasil. Nós conseguimos reunir num dia no IBMEC as referências em cada área e discutindo a questão da longevidade no G20. Quer dizer, vamos colocar o G20 como comissão, como grupo de discussão da longevidade. é um tema que é mundial e por que não no G20? Se está discutindo todos os pontos, por que não discutir também a longevidade? E conseguimos fazer esse dia render muito bem porque nós tivemos a participação, a Alicia está aqui para nos deixar mentir, na realidade, participou com a gente desse movimento, desse dia, que foi um dia muito feliz, e incluímos pessoas que estavam alijadas do processo, porque, como quem fala de longevidade fala muito em saúde, é o pessoal que mais participa dos movimentos de longevidade. E, nesse caso, nós conseguimos trazer o pessoal da Muradia 50+, porque não necessariamente o idoso precisa ser um idoso de ILPI. Nós queremos escolher para onde quer morar. Então, nossa proposta foi justamente essa, é discutir a Muradia 50+, eu quero uma moradia com serviços de saúde, mas também quero serviços de hotel. Por que não? Quem é que vai cuidar do apartamento, da casa, do ambiente? É o concierge, é o concierge que vai ajudar a cuidar. Então, eu já estou tratando de convencer o meu porteiro a entrar nessa de Muradia 50+, e nós estamos conseguindo sensibilizar os vizinhos que há uma necessidade da rede de vizinhança. A pandemia nos ensinou isso. Aqui no Rio, nós fomos perdendo, foi ficando muito grande, a cidade foi se alargando e foi perdendo a vizinhança. A comunidade, nós ainda temos a vizinhança, mas nos bairros, não. Como nós estamos pretendendo fazer um piloto de cidade inteligente, de Copacabana, um piloto de cidade inteligente, nós temos um projeto Reavivar Copacabana. E esse projeto Reavivar Copacabana, ele é feito a partir dos moradores. Como o Estado resolveu fazer um programa de comunidade, está nos ajudando, porque ele já está praticando a escuta ativa do morador. Esse programa do PPG está de parabéns. Nós estamos vibrando com isso, porque é uma possibilidade de se expandir, de ligar, porque nós queremos fazer de Copacabana a cidade. Então, a cidade é comunidade, é asfalto, é praia, é tudo. Então, eu acho que, e nós estamos dando aqui em primeira mão, porque nós conseguimos juntar vários urbanistas, várias pessoas interessadas, e agora eu estou fazendo o convite aqui para vocês, porque realmente vale a pena nós nos juntarmos para fazer um Rio melhor. E se nós pegamos Copacabana como piloto, é uma cidadezinha que já está, já tem até uma delegacia do idoso. e eu posso dar um testemunho que essa delegacia do idoso funciona há muito tempo. Há muito tempo, porque eu tenho uma amiga, que é a avó, que tinha problema com o ex-genro e a pobre coitada da neta. E aí, eu falei, tem uma delegacia do idoso em Copacabana, nós vamos lá e você vai se livrar desse seu ilustríssimo ex-genro. e aí a gente foi na delegacia e contou toda a história. A delegacia falou assim, a senhora não pode entrar com ela, ela entra, mas a senhora não pode entrar. Eu falei, vou ficar aqui torcendo, por favor, vá. Gente, foi de uma delicadeza, de uma sensibilidade que ela teve a medida protetiva antes da filha que já tinha há muito tempo pedido, ou seja, a filha ia na coisa do idoso, da mulher e também da criança, porque ali tinha que... Agora, e aí o idoso resolveu o problema. Maravilha. Agora, ninguém pode saber. Aí tem aquela história, ninguém pode saber porque, senão, vai ter problema na família. Tem que saber. O que é bem feito tem que ser dito. Então, tem, eu sempre que posso, dou esse testemunho. Aonde for, é um testemunho que eu dou. Eu não posso se o igreja vai achar ruim, ou não vai achar ruim, mas tudo bem. Então, gente, eu acho que a gente tem que fazer aqui, agora. Então, as percepções, por favor, agora vamos voltar, rapidinho. Por favor, próximo. A gente elencou, e quando a gente estava elencando as percepções, vimos o seguinte, o estatuto do idoso é a referência nossa, tudo está no estatuto. o que a gente tem é que realmente é aproveitar o que está escrito lá no estatuto e cobrar. A gente tem essa referência. Pode ir passando, pode ir passando, porque eu não vou ficar lendo, porque o pessoal vai ver depois. Ou seja, vocês já têm o estatuto na mão, por favor, leiam, e a gente vai fazer uma roda de conversa para discutir o estatuto. porque eu acho que cada ponto, cada vez, a gente vai fazendo as rodas de conversa e vai tentando sensibilizar a família sobre isso. E os desafios são esses. Quer dizer, os desafios, a gente vai... Há uma diminuição dos... Agora vocês... Bom... Como? Sim. Agora, o negócio é o seguinte. Desafios. Quando a gente fala em desafios, o maior desafio nosso, hoje, é a quantidade de idosos sozinhos, a quantidade de idosos sem trabalho, que podem ser produtivos e estão sem trabalho, a quantidade de idosos que não tem como um ambiente de socialização. Ok. Então, por conta de tudo isso, a gente está propondo ao deputado Munir Neto que abrace nossa causa de criar uma lei que permita o estagiário 50 a mais. Porque é um incentivo para as empresas admitirem os estagiários. A gente é de uma geração que fez estágio, que aprendeu com estágio. Então, a gente pode agora ensinar com estágio. Então, acho que isso é uma proposta que a gente traz. A outra proposta é que a gente, que a LERJ, que o deputado possa abraçar a proposta de pedir para o G20, incluir a longevidade em um comitê. Por que não tem um comitê da longevidade? Porque a transversal tem muitos, muitos temas transversais que tem comitê. Então, a longevidade merece um comitê do G20. Então, ótimo. Eu fico muito feliz que essas palmas o senhor, o senhor não pode, não pode fingir que não escutou, o senhor não escutou, então pode abraçar a nossa causa. Gente, olha, eu fico à disposição, foi um prazer grande estar com vocês e eu ficarei sempre à disposição quando precisarem. Obrigada. Doutora Carlota, eu já tinha conversado com a senhora antes de começar, falei que faria esse projeto de lei e reafirmo aqui que vou fazer, e ainda mais junto com a minha deputada aqui, a Carla Machado. Vamos sair mais forte ainda com esse projeto, os dois deputados fazendo junto esse projeto. Obrigada, obrigada. A deputada tem outros compromissos também, vai ter que se retirar? Quer se despedir? Eu gostaria de pedir desculpa, mas eu já tinha marcado um outro compromisso, mas, como disse o deputado Munir, eu estou à disposição, estou junto com ele, e o que vocês precisarem, a gente se coloca à disposição. Parabenizo todos os integrantes da mesa, todos vocês que estão participando, e desejo que tenhamos êxito nesses intentos aqui colocados. Muito obrigada. Obrigado, deputada Carla Machado, membro efetivo do Conselho da Criança e Adolescente da Pessoa Idosa. Gente, estamos no final do mês de junho, Violeta, que é um alerta para sensibilizar e combater a violência contra os idosos. No dia 15 de junho, é celebrado o Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa, data e instituída pela Organização das Nações Unidas. A violência está se tornando cada vez mais frequente, independente de classe social, etnias, religião e gênero. Só nos três primeiros meses do ano de 2024, a Ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos registrou mais de 40 mil denúncias de violação contra pessoas de 60 anos de idade ou mais. Entre os abusos mais comuns neste ano, destaca-se a negligência, tortura psiquiátrica, maus tratos e violência patrimonial. Dentre tantas, destacamos ainda a falta de acessibilidade das cidades, com os ambientes urbanos hostis ao público com mais de 60 anos, com calçadas sem adaptação, impedindo que os idosos participem plenamente da vida comunitária. Vale ressaltar ainda a falta de acessibilidade dos veículos de transportes públicos urbanos, bem como a não atendimento aos direitos e garantidos e garantidos no Estatuto da Pessoa Idosa, com a gratuidade de passagem, preferência, com a gratuidade de passagem, preferência no embarque, desembarque e assentos preferenciais. A violência contra a pessoa idosa é uma violação de direitos humanos e não podemos nos calar frente a essa questão. Embora não seja um fenômeno novo, o entendimento da violência contra a pessoa idosa como um problema social é recente e ainda temos que avançar muito nesse tema. Vamos trabalhar para que isso aconteça, acabar com a violência contra a pessoa idosa. Nós falamos aqui de um problema sério que é a questão do transporte público urbano. E, para falar sobre esse tema, eu convido o Rafael Salgado, assessor da diretoria técnica operacional do Departamento de Transportes e Rodoviários do Estado do Rio de Janeiro, DETRO. É o tema refletindo a violência contra a pessoa idosa nos transportes públicos. Esse é um tema muito importante. Rafael, dez minutos para a sua explanação. por favor, para a gente poder depois, gente, que os palestrantes falarem, a gente poder ouvir o público aqui presente também. Obrigado, deputado. Boa tarde, deputado. Boa tarde à mesa, a todos os presentes. Primeiro, eu queria agradecer o convite do Departamento de Transportes por poder participar dessa audiência, uma audiência tão importante que trata da garantia dos direitos do cidadão idoso, do cidadão com PCD. É uma sociedade que ela não consegue enxergar e identificar a importância do idoso, da pessoa com PCD, da criança, do adolescente, é uma sociedade fadada ao fracasso. E são eventos como esse que fortalecem a nossa sociedade e fazem com que a gente possa garantir uma vida longeva para o idoso e que ele possa ter os seus direitos garantidos. Nós, do Departamento de Transporte Rodoviário do Estado do Rio de Janeiro, a gente não só regula como também fiscaliza todo o transporte rodoviário. São, em média, 8 mil veículos, 2 milhões de passageiros por dia, são 87 empresas do sistema regular, centenas de empresas de fretamento e 500 vans do transporte intermunicipal. É um sistema complexo que tem os seus problemas, mas que ele vem funcionando. E vem garantindo o direito de ir e vir do cidadão fluminense. Em relação ao idoso, nós temos campanhas anuais, principalmente, feitas em outubro, que é 1º de outubro, Dia Internacional do Idoso, Dia Nacional também. E nós pudemos constatar que isso vem decrescendo as reclamações na ouvidoria quanto à acessibilidade dos idosos no transporte. A garantia do idoso no transporte público. Então, hoje, em relação ao mesmo período de 2022, a Karina, que vai me suceder na fala, vai poder falar melhor, mas nós temos, em média, 90% de queda nas reclamações de idoso no transporte público. E aí, eu trouxe aqui para vocês a legislação, alguma delas, que trata do idoso, como a Lei Estadual 8415, de 2019, que garante 100% dos assentos ao idoso, garante a prioridade nesses assentos. Nós temos a portaria do Detro, 811, de 2007, e a 1408, de 2018, que regula a legislação em relação ao idoso também. E nós temos o Estatuto do Idoso, 10.741, de 2003, e nele, os artigos 39, 42 e 96, que eu gostaria de destacar, que falam sobre o direito do idoso no transporte público. Em relação à Lei 8.415, de 2019, é uma lei estadual, nós temos um processo C, inaugurado no Detro, que é o de número 5148, de 2024, que nós pretendemos editar uma portaria regulando essa lei para que nós possamos colocar um adesivo nos ônibus, garantindo essa prioridade aos assentos para a pessoa de maior idade, de 65 anos. Então, o Detro, ele está à disposição do cidadão fluminense, ele está à disposição do Estado do Rio de Janeiro, como um braço do Poder Executivo, uma autarquia vinculada à Secretaria de Transporte de Estado e Mobilidade Urbana. Nós gostamos muito de participar desse tipo de evento para as pessoas poderem conhecer o departamento, poderem saber o trabalho que nós desenvolvemos e a importância que a gente dá para cada tema, principalmente para esse tão sensível para a sociedade. Então, deputado, nós estamos mais aqui para ouvir do que propriamente para dizer. Então, nós estamos à disposição para qualquer tipo de pergunta. Muito obrigado. Obrigado, Rafael, participação importante. e já aproveito para convidar a Karina Continentino Porto, também do DETRO, ouvidora do Departamento de Transporte Rodoviário do Estado do Rio de Janeiro, o DETRO. O tema vai ser fiscalizando para garantir o respeito aos direitos dos idosos no transporte público. Por favor, Karina. Obrigada, deputado. cumprimentando o deputado Munir Neto, parabenizando pela iniciativa, um tema de tão importância e relevância, cumprimentando os demais presentes na mesa. Eu gostaria de colocar a nossa ouvidoria do DETRO à disposição de todos os idosos, porque, assim que eu assumir a ouvidoria do DETRO, tem um ano e alguns meses, um ano e três meses, um ano e quatro meses. Lá, quando eu cheguei, eu vi que as demandas eram altas em comparação com o que se era recebido. E, imediatamente, nós sentimos a necessidade de ter um acesso ao idoso. Nós sabemos que não só o idoso, como algumas pessoas também, como várias outras pessoas, têm dificuldade na tecnologia, de mandar um e-mail, de acessar, hoje, para quem não sabe, todas as ouvidorias do Estado, elas estão ligadas ao OVRJ, é um programa da Controladoria Geral, que liga todas as ouvidorias. Então, o cidadão, para acessar qualquer ouvidoria do Estado, ele precisa estar logado no gov.br. Então, alguns idosos têm dificuldade em mandar uma demanda para as ouvidorias hoje, devido a esse processo de ter um login no gov.br. Então, o que nós fizemos? O Detro fez para atender a demanda dos idosos, dos PCDs, seja de quem seja, que tenha um pouco mais de dificuldade nas redes sociais e na tecnologia. Nós lançamos o Alô Detro pelo telefone 3883-4100. Os idosos conseguem falar com a gente? Nós temos uma assistente social para atender esse cidadão de segunda a sexta, de nove às cinco da tarde. Caso ele prefira, ele pode continuar mandando a sua demanda pelo OVRJ. E a gente também vem trazer aqui uma novidade que e eu acho que é de fundamental importância, deputado, que eu acho que vai trazer um auxílio, um ajudo a todos nós que a gente vai lançar, está lançando uma campanha chamada Não Finja que Não Me Viu. é uma campanha para os idosos dentro do transporte público. Hoje em dia, o que acontece? Você entra no transporte público, a educação é zero, o adolescente, o mais jovem, para dar o assento a um idoso. Um idoso, um deficiente. Então, eu acho que a gente tem que ter mais campanhas educativas. o Detro vai estar na rua lançando essa campanha, em breve vocês verão que todas as pessoas, que todos os assentos, como disse o Rafael Salgado, que todos os assentos sejam 100% preferenciais. A gente tem que educar a população a dar o lugar, a ceder o lugar. Nós estaremos educando a população, orientando a população, distribuindo panfletos educativos, apresentando e mostrando a importância de se ceder o lugar, a importância de educar aquela criança, nossos filhos, nossos netos, bisnetos, de que tem que ceder o lugar. Então, logo vocês estarão vendo, coloca a ouvidoria do Detro à disposição e estamos abertos a perguntas, deputado. Obrigado, Karina. Depois da palestra da doutora Madalena, vamos abrir ao público para perguntas, sugestões, críticas. Mas, antes disso, nós temos ainda a palestra da doutora Madalena, mas eu queria passar à doutora Madalena, se eu só me permitir, a doutora Elísia Macedo pediu para passar um, dois, três filminhos, rápido. A doutora Elísia é do Cordeiro Cal, do Idoso, aqui do Ministério Público do Rio de Janeiro. O painel, nosso painel, acerca da violência praticada por pessoa idosa, ele compila todos os dados que nós recadamos através das ouvidorias recebidas do Ministério Público. Através desse painel, nós podemos identificar, através do tratamento de dados, quais são as violências que ocorrem com mais frequência, estatisticamente, contra a pessoa idosa, qual o perfil da vítima, qual o local onde essa violência ocorre, quem são os agressores. Esse referenciamento pode ser feito também por território, a partir dos municípios, cada município. É possível que a gente faça esse levantamento. E a partir desses dados, o objetivo desse levantamento é permitir e nos possibilitar uma atuação mais eficaz, uma atuação direcionada a partir da demanda que é identificada, das violações que foram identificadas, a partir desse levantamento. O nosso painel acerca da violência praticada contra a pessoa idosa, ele compila todos os dados que nós recadamos através das ouvidorias recebidas do Ministério Público. Através desse painel, nós podemos identificar, através do tratamento de dados, quais são as violências que ocorrem com mais frequência, estatisticamente, contra a pessoa idosa, qual o perfil da vítima ao local onde essa violência ocorre. As denúncias podem ser encaminhadas ao Ministério Público por diversos canais. Todos os canais vão ser direcionados para a nossa ouvidoria. Podem ser feitos por telefone através de 127. Nós temos um link da ouvidoria na página do Ministério Público na internet. Nós temos o atendimento presencial da nossa ouvidoria, que é na Avenida Marechal Câmara, presente e atenta, na nossa sede. E todos esses canais, eles vão registrar a denúncia. É preciso que essa denúncia venha com elementos suficientes que nos permitam chegar a essa pessoa idosa. Uma denúncia que vem sem elementos, ela acaba sendo indeferida. Porque nós precisamos ter como acessar o local e a pessoa. Então, é preciso que essa denúncia tenha alguma informação. Então, é importante, isso é muito importante. Uma vez feita a denúncia na ouvidoria, elas são encaminhadas ao Centro de Apoio Operacional, às promotorias da pessoa idosa. E aqui, nós fazemos o direcionamento dessa ouvidoria às promotorias com atribuição, a partir do território. Então, esses dados são tratados, o nosso panorama, o nosso painel de dados, ele é alimentado com esses dados e encaminhamos a ouvidoria para o órgão de execução, para a promotoria de justiça, na ponta, que é que vai fazer o acompanhamento. Uma vez recebida essa ouvidoria no órgão de execução, o promotor de justiça vai avaliar se o caso é de atuação do Ministério Público, ele vai avaliar se há necessidade da realização de alguma diligência de levantamentos mais abundados, então ele vai instaurar um procedimento administrativo. Ou, caso a denúncia já venha com elementos insuficientes, pode ser ajuizada uma medida para que seja aplicada uma medida protetiva, uma ação judicial para que seja aplicada uma medida protetiva para a pessoa idosa vítima da violência e das agressões que foram dilatadas na ouvidoria. Uma ouvidoria, ela pode, inclusive, dar margem a mais de uma medida. Por exemplo, uma ouvidoria que retrata um abuso financeiro e uma negligência, essa mesma ouvidoria vai ser encaminhada para o motor de justiça para a contribuição criminal para a adoção das medidas nesse campo, das medidas penais, e ela é encaminhada também para o motor de justiça para a contribuição para a proteção da pessoa idosa, onde serão aplicadas as outras medidas para preservar a integridade e a proteção da vítima. Agradecer a doutora Elisa Macedo, Elisa Macedo. A doutora Elisa, hoje, ela coordenando o CAL, está substituindo a doutora Branquinho, Cristiane Branquinho, que a doutora Cristiane fez um trabalho de excelência e a doutora Elisa também está contribuindo muito, fazendo também um trabalho de excelência, dando continuidade ao trabalho feito pela doutora Cristiane Branquinho. Vamos ouvir agora a doutora Madalena Junqueiro Aires, promotora de justiça da tutela coletiva da pessoa idosa da capital. O tema é Trabalho realizado pela primeira tutela coletiva e os crimes cometidos com maior frequência contra os idosos. Então, boa tarde a todos. Muito importante a presença do Ministério Público aqui, lamentavelmente a colega Elisa Macedo não pôde estar presente por conta dos compromissos que ela também tem junto ao CAL, mas fez-se presente pelo vídeo. Um vídeo acabou não abrindo, que era importante essa ferramenta que se tem hoje de analisar os dados que a ouvidoria do MP gera. Então, acho que esse terceiro vídeo era justamente que ela falava quais eram os índices de violência mais relevantes que chegam. E aí, obviamente, tem a violência física, interpessoal, psicológica, enfim, ela dava uns dados melhor. O que nós levantamos a partir das ouvidorias demonstram para nós um aumento da população idosa e uma série de violações. As violações, elas ocorrem, elas decorrem da falta de estrutura, da falta de uma política que dê atenção, que dê ao suporte que a população idosa necessita. o envelhecimento, ele não é um problema. O envelhecimento, ele não conquista. E a gente precisa ter isso sempre em mente. A pessoa idosa, ela não é um problema. Todos nós estamos a envelhecer. Ela conquista o direito, o direito de envelhecer com dignidade. O que nós precisamos ter em mente é que essas violências que nós constatamos e que vêm ocorrendo, elas são fruto da ausência de uma política pública e da ausência de um olhar da nossa sociedade. Não só a política, mas um olhar da família e de nós enquanto cidadãos. Para com a pessoa idosa e para com as peculiaridades e as vulnerabilidades, as limitações que vêm junto com o envelhecimento. A gente precisa estar alerta porque nós vamos envelhecer também. E a forma como nós tratamos as pessoas idosas hoje no futuro é como nós seremos tratados. E eu acho que nós queremos ter um envelhecimento com dignidade. Então, nós temos que dar dignidade às pessoas idosas hoje para que no futuro a gente também tenha a nossa dignidade preservada. essa fala é importante porque ela demonstra que realmente a sociedade brasileira ainda não está preparada para poder reconhecer os direitos da população idosa. A gente sabe que existe o idadismo, o etarismo, que é essa violência estruturante da sociedade. essa dificuldade de se reconhecer o idoso com todas as suas peculiaridades, com as suas demandas e as diferenças também existentes. A gente sabe que existem diferenças de gênero, de raça, de cor, enfim, trazer também todas essas diferenças nessa discussão porque não tem também igualdade nessas consequências que a população idosa ela sente. Essas consequências elas são muito distintas dependendo do local, da classe social, da raça, e isso precisa também ser trazido para o debate. Mas, assim, só gostaria de me apresentar, Madalena Junqueira, eu sou promotora de justiça desde 98, já tenho 25 anos de Ministério Público, atuei em diversas áreas e atualmente, desde o final de 2022, eu atuo nessa promotoria de tutela coletiva de proteção à pessoa idosa daqui da capital. Dentro do Ministério Público na capital temos hoje cinco promotores que atuam para a tutela individual, que são essas violações de natureza individual, quando o idoso está numa situação de risco, então, o Ministério Público atua quando ele sinaliza nessa tutela individual que existe uma situação de risco, e, no caso da minha promotoria, a atuação aqui na capital é voltada para a defesa dos direitos transindividuais, então, a saúde, a assistência social, o transporte, a educação, então, tudo relacionado aos direitos difusos, coletivos, individuais, homogêneos, que a gente chama, isso está sob a minha responsabilidade aqui no território da capital. No Estado, isso se distribui para os promotores que atuam no Estado. Mas, em relação a esse trabalho que a promotoria faz, a gente sabe que ainda é muito, na verdade, é um trabalho de formiguinha, a gente sabe que são inúmeros os problemas e, assim, existem norteadores que nos ajudam a verificar aquilo que, naquele momento, nos demanda mais. Então, as ouvidorias que chegam ao Ministério Público são um importante vetor para isso, mas não só. Eu acho que a participação em eventos como esse e o diálogo com a sociedade civil, ele é sempre muito importante para a gente entender o termômetro, o que precisa, o que pode motivar, melhor a atuação do Ministério Público. E aí, eu queria trazer, assim, só dois exemplos. Tem um PowerPoint que eu até preparei bem simples, mas, se quiserem, eu autorizo, está aqui nessa Casa Legislativa aqui da Democracia, a gente disponibiliza só para vocês saberem de duas iniciativas na área da assistência social da promotoria. Uma é uma ação civil pública de 2021, que tramita na primeira vara da Infância e Juventude. é, se não quiser, assim, se for atrapalhar, depois a gente passa. Mas, é essa ação civil pública que tramita desde 2021 com o objetivo de ampliar a oferta no território do município de vagas para acolhimento institucional do idoso. Isso foi uma questão que o Ministério Público desde 2011 estava acompanhando de forma extrajudicial e aí buscando com o município do Rio ampliar essas vagas, principalmente vagas para idosos com dependência maior, que a gente diz a dependência grau 3, que são idosos que já têm uma restrição de duas ou mais funções, funcionalidades da vida diária. Então, não existe, assim, existe uma reduzida oferta de serviços para essa demanda, que é uma moradia com um atendimento mais qualificado para esse idoso poder ser atendido em toda a sua integralidade, ter um atendimento em saúde, um cuidador que possa lhe prover os cuidados para que ele possa ter dignamente um mínimo existencial. Então, nessa ação civil pública identificou-se que o município sequer tinha identificado qual era a demanda, então, esses dados de quem é que precisa efetivamente, quantos idosos no município do Rio de Janeiro efetivamente estariam precisando. A gente sabia da necessidade, mas o próprio município não tinha esse dado. foi um ponto que foi trazido na ação e o que a gente identificava é que na época existiam quatro unidades que são as URS, unidades de reinserção social no município, que tinham vagas no sistema público e o município conveniava com mais algumas sete unidades filantrópicas para a oferta desses serviços. E aí o número de vagas é muito aquém do necessário. E aí, então, assim, vocês vejam, 2011 começou esse procedimento. E aí, enfim, a nossa atuação ela vai muito na tentativa de buscar uma resolução extrajudicial, que a gente chama, não judicializar. Só que realmente, assim, tem determinados casos que o poder público ele realmente, sistematicamente, ele é um violador de direitos humanos. Então, a gente traz aqui, apesar do tema ser violência, a gente atribuir a violência, às vezes, é uma violência de caráter individual, interpessoal, aqui eu trago a violência do próprio poder público, a violência sistemática que acontece pela omissão, a omissão do Estado, o Estado do Lato Senso. Então, essa oferta, na verdade, a gente, o pedido foi para o aumento de, em torno de 150 vagas de acolhimento institucional para esse tipo de público, de idosos com alta dependência, foi deferida na época o que a gente chama tutela de urgência, para que o município, então, se planejasse, apresentasse um plano, e, em um ano, ele ampliasse essa oferta. Só que a gente chega em 2024, apesar de termos conseguido essa decisão em face do município, a gente não conseguiu ainda concretizá-la. A última notícia é que o município teria editado um credenciamento, publicado um edital de credenciamento, para entidades, que, inclusive, poderiam ser entidades com fins lucrativos, ofertarem esses serviços, e isso também nos... O MP acabou analisando o edital, entendendo que tinha uma série de irregularidades nesse edital, e pediu à juíza para suspender essa iniciativa, o que não quer dizer que o poder público não possa rever os seus atos, e buscar outras maneiras de contratualizar esse tipo de serviço. Mas, para dizer para os senhores que essa demorosidade do poder público, tanto no reconhecimento de que isso é um problema, mas, principalmente, na busca de soluções mais efetivas. Então, essa é uma demanda que já está judicializada. A doutora Valmeria está aqui, também, compondo a mesa, a Defensoria Pública, ela também atua nesse processo. A Defensoria Pública é assistente litisconsorcial, é uma figura de processo civil, que também é como se fosse um segundo autor dizendo, olha, é isso mesmo, a gente precisa resolver essa questão. Então, essa ação, ela está em trâmite, ainda não foi julgada, e é uma demanda que é muito importante dentro dessa área de oferta de vagas de acolhimento institucional. E, por outro lado, o Ministério Público também entende como extremamente importante e benéfica a atuação do poder público no sentido da prevenção do envelhecimento com dignidade, ativo, para que o poder público auxilie esse envelhecimento com autonomia, com essa dignidade. O idoso que está mais, já tem uma idade mais avançada, mas que tem a sua plena cognição, ele também tenha condições e amparo nas fragilidades do dia a dia que se impõe. Então, uma outra frente é o acompanhamento desses programas, tanto das secretarias, as secretarias de Estado, quanto das secretarias do município, e não só SEGES no Estado, mas a Secretaria de Desenvolvimento Social, e no município também a Secretaria Municipal de Assistência Social e a SEMESQUEV, que tem o objeto da pauta mesmo de envelhecimento, buscando fazer com que esse gestor também perceba quais são as demandas necessárias e possa ampliar isso. A gente percebe que, embora venha sempre um discurso e uma alegação da ausência de recursos, a gente sabe que, na verdade, às vezes é muito mais uma questão de priorização do recurso, é saber onde é que o recurso deve ser aplicado de forma prioritária. E isso impõe uma série de adoções também de medidas para remanejamento, de previsões orçamentárias que estejam afinadas com as demandas da população idosa. Então, uma outra iniciativa da promotoria é um procedimento que tramita para implantação, por exemplo, no município do Rio de Centro Gia, que são equipamentos da assistência social voltados para quê? Para você retirar a sobrecarga, sobretudo, do cuidador, do idoso, que, no seio da família, fica sobrecarregado. A gente sabe que, hoje em dia, quando se trata de envelhecimento, quem está cuidando mesmo, quem, a dor e a delícia vêm realmente da família. E o poder público, ele acaba impondo, apesar da Constituição Federal trazer que é dever de todos, do poder público, da família, da sociedade, acaba que a família, ela é, acaba sendo sobrecarregada e não tem, de fato, o apoio do poder público nesse sentido. Então, a atuação da promotoria, ela vem também dentro desse viés, de buscar a implementação de equipamentos da assistência social que possam amparar a população idosa nesse cuidado diário. E a implantação de Centro Gia vem também. Porque aqui no município do Rio, na verdade, tem um centro-dia do Estado, mas que funciona de uma maneira ainda muito aquém, mas o município mesmo não oferta nenhum tipo de serviço nesse sentido. Então, a rede mesmo, sócio-assistencial, ela é muito carente. e a gente tem esse trabalho muito dentro desse viés. Eu queria só realmente também dentro do Ministério Público nos colocar à disposição e deixo aí disponibilizada a apresentação para quem quiser e quem precisar de mais informações. Muito obrigada, deputado. Obrigado, doutora Madalena, realmente. É muito importante. Quando a gente fala de instituições não que permanecem, e centro-dia, o Estado do Rio de Janeiro fica muito a desejar. eu acho que existe no máximo dez instituições públicas em todo o Estado do Rio de Janeiro, dentro do Estado e municipais, existe dez, não sei se chega a dez, eu acho que quem inaugurou a Diângria agora passou a ter dez instituições públicas, instituições de longa permanência públicas. É um absurdo. Dez para atender todo o Estado do Rio de Janeiro. eu acho que nós temos que trabalhar muito em cima disso. E centros disso também são pouquíssimos. A gente precisa realmente repensar essa política pública para a questão do abrigamento da pessoa idosa quando necessário for. A gente priva e torce para que não seja necessário, mas, infelizmente, existem momentos que não tem outra maneira que precisa do abrigamento, instituições de longa permanência, ou no próprio centro do dia, e a dificuldade é grande para uma vaga. É uma briga constante, né? Eu tenho experiência disso porque fui secretário de assistência e na nossa própria cidade, de volta ao redor, a dificuldade é muito grande. Hoje está se investindo lá em torno de 20 milhões de reais que vai ter uma... vai fazer uma unidade lá com vaga para a instituição de longa permanência, vaga para a casa lá e vaga para o centro do dia, no bairro Roma. Quer dizer, eu acho que as políticas públicas têm que ser voltadas agora para essa questão que é muito crítica. Agradecer muito à senhora, doutora, por estar participando com a gente aqui, que o Ministério Público participando conosco, o responder maior ainda. Muito obrigado mesmo pela presença. Eu queria agora passar a palavra para vocês, quem quiser falar, só fazer inscrição com a Aline. A primeira inscrita é nossa amiga Dina, doutora Dina. Aí levanta a mão que a Aline vai escrever vocês. Infelizmente, nosso tempo também é escasso, não é dez minutos mais, passou para três minutos. Eu vou começar, eu me chamo Dina Frutuoso, eu estou presidindo atualmente a Comissão da Pessoa Idosa da ANI, Associação Nacional Internacional de Imprensa, mas eu quero pedir ao DETRA, a nossa ouvidora, para dar outra vez o telefone. A senhora falou muito rápido e eu sou muito idosa. Perdão, perdão. 3883-4100. Ou, se preferir, a senhora pode comparecer na nossa ouvidoria também, que fica na Uruguaiana, 118, oitavo andar. Viu completo? Muito obrigada. Eu quero dizer que eu estou promotora, a senhora me lavou a minha alma, porque se a promotoria está com problema, todos os problemas que nós temos esses anos todos, vocês imaginem só. Muito obrigada. Eu ando um pouco desesperançosa. Tenho falado um pouco com o Munir, tenho falado com a Alicia, é um assunto seríssimo, eu estudo envelhecimento desde 1985, eu sou professora doutora da UFRJ e defendi a primeira tese de doutorado do Brasil sobre as universidades abertas à terceira idade. Então, tudo isso que vocês falam, a gente vem estudando há muitos anos. tive a honra de ter o doutor Valmery na nossa mesa na semana passada, não é, doutor Valmery? Sim, claro. Lá no Centro Cultural da Justiça Federal. Então, eu saio de alma lavada, porque o 127, eu mesma já fiz quatro denúncias anônimas e funciona. Então, a senhora não disse o 127, mas eu vou abrir bem a boca aqui. Liguem para o 127 e quem quiser pode dizer denúncia anônima. Só precisa saber o nome da vítima, o endereço, não é, doutora? Porque, senão, não pode. Olha, gente, é tanta coisa que vocês falaram hoje aqui, mas eu quero falar com vocês. A fiscalização de ônibus, gente, é uma loucura quando eu vejo pessoas subindo no ônibus aqui na cidade do Rio de Janeiro. Então, não há fiscalização. É um assunto muito sério. Nós já fizemos movimentos com isso. Nós já tivemos, inclusive, eu gosto muito de ver a Carlota, porque a sociedade civil, que a gente sente muita falta, a sociedade civil anda muito omissa, eu sou sociedade civil, posso falar isso, porque nós temos um fórum, quantos anos, Marisela? 25 anos que nós temos um fórum permanente e que está precisando que as pessoas entendam que é preciso chegar lá para chegar aqui depois. Bom, eu queria pedir outra coisa também. Então, Carlota, nós já tivemos, durante muito tempo, o agente experiente, era o nome que se dava, não é? O agente experiente. Era municipal, Ulisse, eu sei lá. Era municipal. Mas ainda tem esse programa do agente experiente. Ainda existe. Ainda existe? Sim. Ah, pois é, porque anda meio apagado. Então, eu vou pedir, vou instigar a promotoria a que nos mande informações mais, maiores. A gente pode mandar, mas isso está disposto também, enfim, as secretarias disponibilizam, mas eu não tenho problema nenhum. Pois é, então, a secretaria... Mas nós precisamos, as pontas precisam saber mais, nós somos divulgadores, nós precisamos saber mais. Nós precisamos da fiscalização dos ônibus. A fiscalização... Como é que se diz? É a violência. Alguém falou? A senhora falou muito bem. Lavou minha alma duas vezes. Vamos lá. Por causa... É, por causa... Do que acontece da omissão do Estado. Vamos chamar da omissão do governo em geral. Eu não quero falar só do município ou do Estado. Porque essas nossas calçadas, tudo por aí. Eu ando de bengala, porque o meu ortopedista não quer que eu caia. Sou eu que tenho 84 anos, que eles falaram por aí. Sou eu. Então, é. Para não cair, porque as pessoas estão caindo muito. Eu recebo muitas pessoas falando isso. Falta fiscalização. Munir? Não sei como é que a gente vai conseguir isso. Bom, outra coisa que eu queria pedir a vocês, o artigo 22. O bravo governador. O artigo 22. O artigo 22, que desde 2003, que a gente fala, Maria José, até quando foi presidente do conselho, brincava comigo. Eu fiz 10 anos conselheira estadual. Então, da pessoa idosa. Então, o artigo 22, que a gente vai em tudo quanto é lugar, fala. Se a gente conseguisse levar o artigo 22 e debater isso, sempre a gente leva nas escolas, nas universidades, nas palestras, nos debates, nas entrevistas, mas as pessoas não leem. Então, a omissão da sociedade civil está sendo muito grande. Por favor, tragam mais pessoas. Não para aqui. Aqui é vitrine. É para lá, onde a gente precisa das pessoas. E eu quero pedir outra coisa. Olha o tempo, hein? Não, a última palavra. A última. O idoso, ele não volta a ser criança. Essa temática precisa ser debatida. É muito importante isso. O idoso não volta a ser criança. Nós não gostamos de que infantilizem a fala. Isso não é uma coisa boa. E a terminologia é... No Brasil, houve um problema de uma ONG, porque se falava melhor a idade. É o nome da ONG. No nome da ONG, você pode botar o nome que quiser. Mas nós somos pessoas idosas ou da terceira idade. Essa é a terminologia técnica. Por favor, não usem mais na minha frente. Eu não sei quantos anos mais eu tenho por aqui. Eu não usei, não. Ele usou atrás de você, se eu não viu. Já não, já não. Então, por favor, é isso. Pessoa idosa ou terceira idade. Esse negócio de melhor idade é para onde? Então, deixa lá. Ah, é? Melhoridade não pode. Pessoa idosa, pois é. Então, eu quero muito... Eu já estou com... O nosso delegado, eu ontem já falei com ele, não é, delegado? Eu vi a delegacia nascer, não é, delegado? O senhor sabe disso. E nós, a delegada Catarina, foi numa diligência? Ela foi. Porque deram denúncia que a pessoa idosa estava amarrada numa cama. Mas é aquilo que a senhora falou muito bem, não temos centro-dia. Aí a filha disse, ele deixava tudo ali porque ela tinha que trabalhar. Olha, são coisas que a gente vê horríveis. Então, muito obrigada. A gente sai com um pouco mais de força daqui. Muito obrigada, Munir, por ter feito. Obrigado, senhora. Mais uma vez, participação brilhante. Gente, só para lembrar também que aqui na Alerje, na nossa comissão da criança, adolescente e da pessoa idosa, tem um instrumento de denúncia, um 0800, que é o 0800 023 9191. 0800 23 9191, que cai dentro do meu gabinete, tem pessoas preparadas lá para estar recebendo essa ligação. Denúncia pode ser anônima também. Eu já experimentei. Muito obrigado. Nós temos aqui nove pessoas inscritas, nós temos que mandar com mais... Então, eu vou primeiro passar aqui para o meu amigo, o nosso defensor público, doutor Valmeri. Por favor, doutor. Três minutos. Quantos minutos? Três. Não trouxe nem meu relógio para... Mas eu estou marcando. Rapidamente, eu agradeci a presença aqui, o convite, lembrando-se do nosso nome, e falar bem da minha instituição, porque eu adoro a Defensoria Pública, isso eu falo sempre por aí, porque foi a instituição que me acolheu, desde 1998, onde a gente que tem vocação tenta desenvolver um trabalho voltado para as pessoas mais carentes. Mas a Defensoria, ela... Eu vou tentar falar rápido aqui. Ela mudou muito o seu perfil, porque nós temos um histórico meio antigo de atendimento individual. E depois foi ampliado, houve uma discussão doutrinária, de jurisprudencial, e entendeu que a Defensoria, tal qual o MP, também tem atribuição na questão coletiva. E é uma coisa que a gente ainda tem muito para conquistar, para fazer, mas já tem um caminho substancial de uma história de atuação coletiva. Essa ação civil pública, que a doutora Madalena fala, ela, para mim, tem uma importância enorme. E eu queria deixar aqui uma questão para vocês, que é uma reflexão para todos nós, que é a seguinte. Nós falamos o tempo inteiro sobre o idoso, o idoso abandonado, e é verdade, o Estatuto da Pessoa Idosa, ele tem uma série de condutas delituosas, dentre elas o abandone e tudo mais. Mas nós lá, a minha angústia diária na Defensoria Pública, quer dizer, nós temos várias angústias, porque nós temos violência física, psicológica, nós temos os filhos que estão brigando entre si para ver quem é que não vai cuidar do idoso, ao invés de ser quem deveria cuidar do idoso, e por aí vai. Mas eu tenho uma questão lá, que é justamente o filho, em geral, o filho que nos procura e diz assim, eu não consigo mais cuidar do meu pai e da minha mãe. E essa é uma questão que eu já debati aqui, de certa maneira, com a Cristiane Branquinho, com a Madalena, com vários colegas, porque a doutrina repete o tempo inteiro que nós temos que manter os laços, os vínculos de parentesco. Só que nós vivemos num país muito desigual, e que é muito bonito falar isso para mim, que sou defensor público, para nós que somos privilegiados, que podemos contratar um cuidador, que podemos ter uma alimentação. Agora, vai você falar isso para uma família que o filho diz assim, doutor, eu não consigo trabalhar, eu não tenho vida, eu preciso colocar a minha mãe ou meu avô, a minha avó em algum lugar. E aí a doutrina diz, não, ele não pode fazer isso, porque isso pode ser configurado, de repente, abandono de incapaz. Então vocês vejam que esse é um problema que nós também não temos uma solução. A solução seria, será quando o poder público se preparar, como disse a Madalena, abrir essas vagas com dignidade, porque isso está longe de acontecer, nós temos pensado como fazer isso, essa ação civil pública, eu tenho usado, a Madalena já deve ter visto lá. Dos processos que eu entrei esse ano, que já tem uns 10, 99% deles são parentes que precisam colocar o idoso em uma ILPI. Eu só tenho que eu me lembre um caso de uma idosa que está largada no CAPS da vida, foi esquecida lá pelos parentes, não tem vínculo, tem um transtorno mental, mas fora esse caso, a maioria é justamente dessa questão, quem é que vai cuidar de quem cuida do idoso? Isso é uma coisa que nós temos que pensar. E, para o Munir não caçar a minha palavra, eu também queria lembrar aqui, eu não sei se essa nossa fala está sendo gravada, mas conclamar aqui os deputados, que o Munir abraçou aqui uma demanda nossa, e fizemos um projetinho para criar uma lei onde nós pretendemos criar a patrulha da pessoa idosa aqui no Estado do Rio de Janeiro, pioneiro no Brasil, que isso é uma ideia de que é assim, entrei com uma medida protetiva, consegui uma eliminar, o promotor de justiça, o juiz ou o defensor público, mandar um ofício para o batalhão da área e pedir para fazer uma ronda, para bater na porta do idoso, está tudo bem, o agressor está afastado mesmo? O agressor está te ameaçando? E a gente fica pensando o dia inteiro mecanismos que possam ajudar nessa nossa luta eterna contra a violência contra a pessoa idosa. Então, o Munir abraçou o nosso projeto, já passou pela Constituição e Justiça, teve um parecer favorável, e a gente espera que isso seja pronto. Agosto e Tripalto. Agosto e Tripalto. Ah, é? Está vendo? Eu não sabia disso. Não, eu não sabia também, mas já estou fazendo pressão para o nosso presidente, Rodrigo Bacelar, que vai colocar com certeza. O governador vai sancionar? Com certeza. Você garante isso? Garanto isso. Então está certo. Vamos fazer um seminário em MP e Defensoria Pública para tratar desse tema também. Gente, procura a Defensoria Pública. Vamos lotar o judiciário de demandas para ver se muda alguma coisa. Essa é a ideia. Aproveitando... Parabéns, doutor Valmery. Aproveitando a fala do doutor Valmery, duas coisas. Quem procura a Defensoria Pública que precisa de instituição de longa permanência é porque não tem dinheiro para pagar uma instituição particular, privada. Então, mais uma vez, a gente cai na questão do Estado e do próprio município em arregaçar as mangas e fazerem instituições de longa permanência ou, no mínimo, centros de dias para atender os seus idosos ou o Estado ou os próprios municípios. E uma outra coisa que ele falou que é muito importante sobre a patrulha do idoso, mais uma vez, eu tenho que dar o exemplo de Volta Redonda, que já existe a patrulha do idoso feita pela Guarda Municipal e o resultado foi extremamente positivo, diminuindo muito a violência. Lá em Volta Redonda, a patrulha do idoso já existe, já está sendo efetivamente trabalhando, não com a Polícia Militar, mas junto com a Guarda Municipal. E deu um resultado extremamente positivo. E nós vamos agora criar para todo o Estado do Rio de Janeiro, que isso vai ser um... Eu queria agora passar a palavra para o senhor Eduardo, o homem do chapéu. Boa tarde de novo a todas e a todos. Vou falar daqui porque eu fico mais próximo do Detro, que é o motivo de eu estar aqui hoje. O deputado, antes de mais nada, eu queria, e nunca é demais, lhe agradecer, deputado. Alguns aqui podem não saber, mas eu sou um dirigente partidário, sou fundador de um partido, que não é o partido do deputado, mas foi nesse mandato desse homem que eu tive acolhida as minhas angústias, mais do que na bancada do partido do qual faço parte e fundei. Dito isso, muito obrigado, deputado. Obrigado. Esse mandato é um exemplo a ser seguido por outros, outros tantos que tem aqui. E eu não posso deixar de pontuar uma coisa, porque foi falado aqui, em projetos de lei, em leis a serem implantadas, e eu quero chamar a atenção para uma coisa meio discrepante que existe dentro dessa casa. Aqui existem várias comissões, inclusive uma comissão do cúmplice. e eu acho isso a coisa mais estranha que tem, porque existe uma comissão para fazer cumprir a produção de leis que é feita aqui nessa casa. Isso, para mim, é uma confissão de outra coisa. Mas, voltando à nossa questão aqui, eu estou aqui hoje e falei em angústias, porque eu já tive que ir para a delegacia. Eu, todos os dias, quando eu saio de casa para algum lugar, é um martírio dentro do ônibus, porque eu resolvi que eu vou continuar lutando para exercer os meus direitos, seja aonde for. Para exercer o meu direito à moradia, eu ocupei vários terreiros e prédios dentro dessa cidade no movimento de moradia. E consegui a minha moradia e ajudei a tantos outros a conseguirem também. E tenho dito e tenho feito várias lutas, porque eu acredito que as minhas necessidades elas têm que se transformar nas minhas bandeiras de luta. E, por isso, cada necessidade que eu tenho, eu trago para a rua, para o coletivo, porque eu sei que são necessidades de outras tantas pessoas. e essa questão do sair de casa, pegar um ônibus ou um trem ou VLT, tem sido realmente um martírio. E não é por falta de leis o tema que hoje é a violência contra a pessoa idosa. eu acho que a gente deveria começar a analisar a principal violência, a genérica, que é o descumprimento, o desrespeito ao estatuto da pessoa idosa. Se se fizer cumprir o estatuto da pessoa idosa, e aí eu gostaria de ter chamado aqui a comissão do cumprase, a gente vai eliminar muitos dos problemas que foram falados e tratados aqui e que tem sido uma constante em vários encontros como esse. Começa por aqui. Eu acho que essa comissão, por lei, tinha que ter prioridade dentro dos espaços dessa casa. E eu sei que se encontra esse mandato, essa comissão, essa pauta encontra dificuldades aqui dentro. Então, cumpra-se a prioridade do idoso, da pessoa idosa, na própria comissão que a representa aqui dentro. Prioridade dentro do prédio da Alerj para a comissão da pessoa idosa. Eu vou rapidamente aqui, para o dentro. Eu ando de ônibus e um exemplo que eu trago, vai haver uma confusão, e não estou dizendo que isso seja desculpa apresentada por vocês, mas tem a questão de quem é a responsabilidade do município, do Estado, da Federação, e com isso, com essa confusão toda, que é lei, a gente, a pessoa idosa, o usuário do transporte coletivo, fica sem solução, porque não tem dor no problema. Eu me digo especificamente a questão da lei que o senhor citou aí, que eu até anotei, eu não sabia o número dela, de que todos os lugares dentro do ônibus são prioridades, mas a gente entra no ônibus e tem 10% dos bancos em amarelo, só isso aí já canaliza o pensamento das pessoas que é só aqueles bancos que são prioridade. e todo dia eu passo um problema porque eu tenho neuropatia diabética, não posso ficar em pé e é meu direito ficar sentado e todos os bancos são prioridade. Vou dizer isso, as pessoas não se deslocam, muito raramente cedem o lugar e eu exijo isso. agora quem é responsável dentro do ônibus para que essa lei seja cumprida? O motorista diz que não é ele, a pessoa não quer levantar, aí é ir para a delegacia, viu doutor? Que eu já fui. Copacabana. É, Copacabana não, qualquer uma delegacia. Agora às vezes até o policial se nega como exemplo que ele deu aí. então eu gostaria que depois a gente tivesse uma solução ou encaminhamento para isso. No caso das vans, é responsabilidade do município, mas o município está dentro de um estado e o estatuto da pessoa idosa diz que eu tenho prioridade, tenho direito à gratuidade. Como é que pode uma lei municipal dizer que eu não tenho esse direito porque na van já tem dois, dois idosos. Não é possível, está errado isso. a lei municipal não pode suplantar a lei estadual, creio eu. E aí isso me levou também para a delegacia, para registro do BO, depois de ser agredido dentro do uma van e a PM se recusar a me dar essa segurança. Então, essa audiência, ela é importante, mas ela não é suficiente. A gente tem que buscar uma outra forma de resolver esses vários problemas de descumprimento do Estratuto do Idoso. E agora eu vou me virar para cá. Conclua, por favor, vou concluir exatamente assim. Nós vimos há pouco tempo... Sem me levar para a delegacia, só... Nós vimos há pouco tempo um exemplo da força do movimento popular. quando vimos aí agora esse projeto... Eu não tenho nem qualificativo para isso, esse projeto do estuprador. Nós vimos a sede que essa gente estava para cometer esse absurdo. E nós vimos logo depois eles recuarem e buscarem em outro caminho. Por quê? Porque as mulheres se organizaram e se mobilizaram e foram para a rua contra esse absurdo. Por que é que nós, idosos, pessoas, já... a maioria aposentados, parados, com o tempo, não nos dedicamos a ocupar as ruas, a ocupar os espaços para que sejamos vistos e considerados. É isso que eu digo e é isso que eu proponho. A gente vim para uma audiência pública para ouvir e é importante todos os números estatísticos e esse tipo de informação sem que isso sirva para que nós tenhamos uma reação. Enquanto não reagirmos, cada vez mais essa situação piora. para finalizar uma sugestão. Se não vão trocar a cor dos bancos dos ônibus, que se coloque, não tem aquele adesivo de plástico que coloca na janela, na direção do banco amarelo, se coloque isso em todos, porque aí a gente vai poder apontar em todos as vãs é outro problema. Procurou, senhor Eduardo, por favor. Tem mais gente para... isso daí eu acho que ia minimizar a questão. Para finalizar, o senhor sabe o que é isso? Sabe? Mas ninguém mais sabe, poucas pessoas sabem o que que significam esses cordões, que foram instituídos também por lei, mas uma lei que não não funciona, porque não tem divulgação. O Beto devia providenciar campanhas, como você falou na campanha aí, mas também uma fiscalização. Eu vou terminar, vou pegar o o senhor contato aqui, porque eu vou tratar direto com o senhor e a outras pessoas também. Desculpe aí. Nada, muito obrigado. Só queria fazer esse desabafo. Intermunicipal. Tem coisa que depende também das empresas. é importante falar que o Detro fiscaliza os ônibus intermunicipais e as vans também. Tem as vans da prefeitura e os ônibus municipais que não são de competência do Detro. Isso é bem importante colocar aqui, tá, gente? É importante, mas como nós estamos aqui, nós estamos falando aqui sobre o Estado realmente, como é intermunicipal, é para vocês realmente... Mas é importante frisar, senhor Eduardo, nós temos a NTT que cuida do transporte nacional, o Interestadual, nós temos o Detro que é o Intermunicipal e a SMTR aqui no caso da cidade do Rio de Janeiro que é a secretaria que cuida do transporte municipal. No caso do Detro, a nossa legislação estadual, o que está preconizado no artigo 6 da Constituição Federal diz que o transporte também é um serviço essencial para o cidadão. Rafael, Rafael, só te torno. Quando a gente fala Intermunicipal é porque está dentro do nosso Estado. A proposta de todos aqui é simples. Como os ônibus, pelo que eu entendi, existe uma lei que a pessoa idosa tem prioridade de qualquer assento do ônibus. Exatamente. Então é simples. As pessoas leigas acham que é só as poltronas de outra cor. O que o Detro precisa exigir é que todas as empresas de ônibus intermunicipais coloquem uma placa falando dessa lei, que a lei estadual, número tal, 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 prioriza que todos os assentos dos ônibus intermunicipais são prioridade para a pessoa idosa. Eu acho que... Nessa campanha, não finja que não me viu, que iremos lançar em breve, já está... Uma porta. Uma porta traseira. Ó, como é que é isso? Eu queria saber do Detro, aí como é que fica isso. Gente, vamos dar continuidade aqui. Só essa última resposta, por favor. Depois a gente faz uma... Nós podemos ter até a sugestão do... Sugestão aqui para a gente fazer uma audiência pública sobre o transporte coletivo. Então, também... E uma só sobre instituição de longa permanência e centro-dia. Ou então, junta as duas nesses dois termos. Uma em uma. Você gosta de uma audiência pública? Dez horas da manhã. Dez horas. Eu me comprometi com o Bartolomeu que todas as audiências públicas nossas vão ser pela parte da manhã. Só um adentro do que o senhor Eduardo falou também. Não podemos cometer injustiça. Ontem mesmo, nós fizemos uma audiência pública sobre a violência contra criança e adolescente que foi no plenário da casa. Então, nós não podemos, na questão de audiências públicas aqui, sempre que é necessário, o nosso presidente, Rodrigo Bacelar, sempre nos atende da melhor maneira possível e da maneira que a gente deseja ou aqui ou no próprio Palácio Tiradentes. Então, isso é uma questão que a gente tem que deixar clara que, às vezes, só que são 30 comissões todas querendo fazer audiência local e, às vezes, você não, na data que você marca, já tinha audiências marcadas e tal, mas a verdade é que ele sempre prioriza as nossas solicitações em relação à comissão da criança e adolescente e da pessoa idosa. Só para finalizar. Só para responder o senhor, o ônibus urbano que tem duas portas, o acesso é livre ao idoso. O ônibus rodoviário, por ser um serviço seletivo, não é um serviço urbano, não é caracterizado como serviço essencial, ele não tem esse livre acesso. Então, tem aquelas duas poltronas que são destinadas ao idoso, ele pode reservar, pode, se não tiver outro na frente, ele pode ingressar. Agora, no ônibus urbano, o acesso, ele é indiscriminado. O senhor não entendeu ou, lamentavelmente, eu sou um cara sincero, o senhor falou sem microfone, mas como é que é o microfone? Claro. O senhor falou o seguinte, eles estão lacrando a porta traseira e diz que o ônibus de uma porta só é especial, não pode carregar. Dentro do município? Não, Nova Iguaçu Central, queimados. Denunciar. minha amiga, eu tenho 68 anos, 66 de Rio de Janeiro, moro em comunidade e a Suti Cássora entendeu o meu recado. É Nova Iguaçu Central? Nova Iguaçu Central, Nova Iguaçu Central, queimados, Tá. Dentro vai verificar essa... Gente, vamos dar prosseguimento aqui nas falas da pessoa inscrita. agora a gente tem que realmente, pelo adiantado do horário, a questão dos três minutos, senão vai passar. Já são 17h12. Agora não, agora você fica até o final. Seu Moacir da Costa, por favor. Da Rocha. Da Rocha? Erraram aqui. Três minutos, seu Moacir, por favor. Boa noite, boa noite. Eu prefiro dar continuidade. Boa tarde, boa tarde. Eu prefiro dar continuidade ao companheiro Eduardo Novaes, que eu gostei muito da fala dele, eu prefiro que descareça melhor, que para mim é interessante. Por favor. Um minuto. É, de novo, continuo aqui com o Detro, que passou aqui, não deu para mim falar. Como é que a gente pode fiscalizar ou saber realmente a ocupação do ônibus quando a gente vai requerer a passagem gratuita do idoso para intermunicipal? A gente nunca sabe, eu já cansei de escutar que estava ocupado, que estava ocupado, que estava ocupado. E uma vez eu tinha que viajar, paguei e vi a viagem toda o assento vazio. Então, isso daí é uma coisa muito séria. E queria, ficou faltando só isso, só eu livro o tempo. Obrigado, Eduardo. Dombradinha, nunca vi isso. Primeira vez que eu ouvi esse público até isso, pedir a palavra para o outro. Parabéns. Eu queria agora pedir agora por passar a palavra para o senhor Carlinhos, Antônio Carlos, Fórum do Idoso, por favor. Três minutos, senhor Antônio Carlos, por favor. Três minutos, é tanta coisa que três minutos... Vamos tentar. Mas vamos fazer uma outra. Eu sou disciplinado. É isso. Vou tentar. Obrigado. Olha só, primeiramente, é isso, gente, eu sou Carlinhos, Antônio Carlos, mais conhecido como Carlinhos, sou diretor do Sindicato de Servidores Públicos Federais no Estado do Rio de Janeiro, sou filiado a um outro sindicato também de luta, o Sindicerv, e sou membro do Fórum Estadual do Idoso, Fórum Nacional, sou conselheiro, e meu negócio é lutar, é ajudar no combate essa barbaridade que é a violência contra a pessoa idosa. E estou nessa luta já há muitos anos com meus companheiros e companheiras. Bom, eu queria só uma coisinha, companheiro, lá do dentro. Olha só, sabe qual é a outra tática que eles estão usando também? Principalmente pela manhã. Você faz o sinal, o idoso faz o sinal lá, eles abrem a porta da frente e diz, o de trás está vindo aí vazio. Aí, quando chega o vazio de trás, abarrotado, e assim vai. É uma desgraceira. A outra coisa, companheira, olha só, imundície total dentro dos ônibus. Muita sujeira, barata, água caindo na cabeça das pessoas, banco rasgado, como tem. Eu pego muito ônibus, muito ônibus. E é um problema. Agora, sugestão para isso, rapidinho. É uma sugestão. No metrô, não tem aquela, a secretária fazendo lá comunicação, no trem também não tem. Podemos usar esse sistema de comunicação, de conscientização das pessoas acederem os lugares, dizendo que todos são lugares, são prioridade. E instalar isso nos ônibus. Os ônibus ganham muito dinheiro com isso. Porque isso, não parece, mas constrange aquele que finge que não vê, finge que está dormindo e não está nem aí. Entendeu? Fica aí como sugestão. Gente, a outra coisa, a gente está falando de violência, de combate à violência contra as pessoas idosas. Eu quero aqui, primeiro, cumprimentar, desculpe aí, a todas e todos da mesa, os demais presentes aqui no plenário. Gente, olha só, eu quero aproveitar aqui esta importante audiência. Eu fiz as anotações para não esquecer, porque não pode esquecer o que eu vou dizer aqui. Aproveitando essa importante audiência para tratar a violência contra a pessoa idosa, um fenônimo cada vez mais frequente, quero aqui falar da grave situação em que se encontram os abrigos do Estado, que podemos considerar como sendo descaso, negligência e desrespeito ao estatuto do idoso. Foi noticiado no jornal, no RJ2 e Globo News, no dia 25 do 4, que o Estado assinou um contrato de 5 milhões com uma empresa para fornecer quentinhas ao abrigo do Cristo Redentor. Esta empresa ainda se encontra lá, servindo aos idosos uma alimentação de baixa qualidade. Não vou dizer aqui o tipo de alimentos que colocam nas marmitas no almoço para não chocá-los, para terem noção dos absurdos que estão acontecendo. O café servido não parece café, e sim uma água suja. A sopa servida no jantar é completamente aguada. As pessoas vivem reclamando de não ficarem satisfeitas, mas de nada adianta. por estarem sem refeitório, desconfortavelmente sentam com suas marmitas nas mãos em qualquer lugar, dentro e fora das unidades. Suplementos tipo iogurte e outros estão sendo adquiridos pelos idosos que podem contribuir. A ambulância usada para emergência e outros casos se encontra quebrada há mais de três meses. nos casos de emergência chamam o SAMU e quando este demora usam qualquer veículo que tiver disponível, pondo em risco a vida do paciente no seu trajeto. Um paciente acamado em estado grave devolvido pelo hospital Salgado Filho transportado pela van do abrigo foi visto chegando de forma incrivelmente amarrado em uma cadeira de rodas. Loucura, não é, gente? A van chamada de raspadinha se encontra com a rampa de acesso de cadeirantes também há muito tempo quebrada. A senhora secretária em reunião no dia 27 do 5 de 2024 disse que dinheiro tem. Então, como explicar esta dura e cruel realidade? Mesmo com esta triste situação, fizeram a festa no abrigo no dia 19 do 6 de 2024. Nada contra a festa, uma vez que eles merecem momentos de alegria. O estranho é que para fazer a festa, inclusive para convidados, apareceu o dinheiro. Uma comissão do fórum do idoso que visitou o abrigo recebeu também reclamações de profissionais de setor de saúde sobre a falta de determinados medicamentos e dificuldade para prestar atendimento de forma correta e adequada, como também da falta de profissionais de enfermagem. A comissão fez um relatório mais detalhado e grave da situação. Denúncia de irregularidade no abrigo tem sido recorrente ao longo dos últimos 15 anos. É desmonte com sucateamento em geral acontecendo, gente. nos abrigos Rego Barros de Conceição de Macabu e Protógeno Guimarães de Araruama para adultos deficientes também estão passando por sérias dificuldades com alimentação prejudicada e os salários atrasados. O quadro de funcionários, inclusive de bom sucesso, é insuficiente e quando reclamam de atraso de salários são ameaçados de serem mandados embora. Deputado Munir, fazemos aqui um apelo ao presidente da comissão deputado Munir Neto. Apelamos também ao Ministério Público para uma ação civil pública urgente como foi feita em 2017 quando deixaram de fornecer alimentação aos idosos de novembro de 2016 a fevereiro de 2017 e demissão de 100 funcionários obrigando o Estado a reestabelecer o fornecimento da alimentação material de higiene pessoal e material de higiene geral que faltou também não tinha como também a recontratação recontratação dos funcionários demitidos sob pena de retenção da verba de 368 mil e 861,50 para cumprir o disposto no artigo 50 do estatuto da pessoa idosa no prazo de 72 horas sob pena de multa diária de 50 mil finalizando se não fosse a campanha de doações feitas pelos que sempre lutaram na defesa do abrigo os idosos teriam passado fome é isso que está acontecendo porque eu estou dizendo isso porque eu estou dizendo isso aqui são anotações que eu fiz mas o companheiro aqui Bartolomeu coordenador estará entregando aí o deputado assim como está isso aí está mais detalhado aqui eu fiz um apanhado e está sendo entregue também ao ministério público a doutora Eliane Patrícia e assim também ao conselho nacional do idoso tudo isso que eu estou falando aqui gente é no sentido de buscar solução para tudo isso é preciso ajuda é preciso combater isso obrigado deputado cá em suas mãos trazer o governador Cláudio Castro para essa discussão se ele não sabe vai ficar sabendo obrigado obrigado aí gente isso reafirma o meu desejo vou levar o conhecimento da secretária Rosângela Gomes porque essa instituição está ligada a secretaria de assistência social da Rosângela Gomes eu acho que nós devemos fazer uma audiência pública sobre o transporte coletivo especificamente vou chamar aqui o deputado que coordena a comissão do transporte público da LERG o Diniz Dionísio Nis para poder junto com o Lousa fazer em conjunto essa o Dionísio uma audiência pública sobre esse tema e vamos fazer uma audiência pública também específica sobre a questão de instituição da permanência pública e privada e filantrópica é tudo no mês de agosto porque no mês de julho nós não podemos fazer porque a LERG está em recesso só pode fazer quando o plenário está funcionando a partir de agora vamos fazer essas duas audiências públicas para a gente envolver esse tema tão importante e grave que a gente está passando aí precisamos do poder público junto com a gente do Ministério Público da Defensoria Pública e de vocês porque eu acho que aí só vai ter uma qualidade de políticas públicas corretas e sendo cumpridas com o conjunto com a união do poder público e da sociedade civil sem dessa maneira não adianta fazer leis e não se cumprir e também a gente pegar um momento desse eu visitei lá o Cristo Redentor com uma comissão de deputados e minha equipe mas fomos avisados que nós iríamos lá não sei se não vimos tanta mais não estou discordando de nada aqui pelo contrário precisamos verificar vou verificar vou cobrar vou encaminhar pode contar com o meu apoio não tem 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 nada disso foi negado fizemos a direção uma reunião com a senhora secretária também nada disso foi negado o que a gente quer é a solução nada de pessoal contra ninguém contra a política nada nada queremos é a solução pra essa gente com certeza teu pensamento eu compartilho esse pensamento também não queremos nada não é política que nós estamos fazendo nós queremos é que as coisas melhorem pra pessoa idosa quando é pra elogiar vamos elogiar quando é pra criticar vamos criticar eu não tenho problema com isso quando fala que uma coisa é certa quando eu não concordo eu sou totalmente transparente e falo a verdade ela é minha amiga quando ela falou uma opinião quando eu discordei eu falei com ela quando eu falo alguma coisa eu falo quer dizer a democracia é assim né e a gente pode estar se enganar então obrigado pelo teu depoimento por essa carta e com certeza vamos tomar as providências necessárias queria agora passar a palavra pro senhor Sérgio Aníbal um minuto que beleza vai compensar o Eduardo eu sou um colega e sou admirador porque a minha colega de engenharia de produção da COP né e a UFRJ como a Universidade do Brasil tem uma responsabilidade de sempre estar antenado e tentando ajudar o ponto chave eu sou idoso também tenho 70 anos também sou muito idoso mas o ponto chave é a gente não ficar numa bolha etária a gente tem que fazer exatamente como está lá no estatuto da criança adolescente e idoso a gente tem que fazer os jovens incluírem os idosos mais do que a família os jovens desde a minha netinha até o meu filho eu boto o meu filho por exemplo que faz o meu imposto de renda não quero nem saber é abacaxi dele ele que vai fazer o imposto de renda todos os meus colegas assim como é que você consegue isso pô eu fiz ele ser engenheiro eletrônico na UFRJ ele é engenheiro da Petrobras porque que ele não pode fazer meu imposto de renda entendeu então a gente tem que acostumar a fazer educação da família mas um um ponto chave aqui para a gente ter pontos de convergência de relação dos idosos com o resto da família e com os jovens é colocar nas escolas então a gente tem uma rede de escolas só no estado do Rio de Janeiro prédios de CIEP tem mais de 500 então a gente pode incluir tenho certeza que lá eu já li várias vezes o nosso querido Darcy Ribeiro no projeto da escola que era uma escola que não era só para ensinar e dar aula mas era uma escola da comunidade era para o sábado e domingo a escola funcionar para a comunidade a gente incluir a relação e o entrosamento das crianças e adolescentes com os idosos da redondeza então colocar os pais as mães os idosos para ir conversar com as crianças contar a história tem dúvida alguma nós idosos temos muito mais capacidade de contar a história para a criança inventar coisas até muito mais muito mais complicadas diferentes do que ela do que até a própria a própria a própria literatura ou a própria professora então essa essa arte do relacionamento aí vamos chamar de arte do relacionamento entre os idosos os jovens e as crianças a gente tem que botar na lei e nos próprios planos municipais nos planos municipais de educação que tem que ser atualizados de 10 em 10 anos tem lá inclusive a formação da escola para orientar a capacitação de idosos mas não a capacitação o idoso a essa altura do campeonato não vai aprender a ser mecânico a ter que dar aula de culinária nem nada disso então é isso incluir as unidades escolares como pontas de lança de relacionamento para ouvir as reclamações que estão aqui ouvir outras reclamações mas também para ouvir a satisfação da criança em se relacionar com os idosos a criança e o adolescente então é isso é botar a educação educação os meios de educação na pauta do relacionamento para a gente não ficar com bolhas de idosos de um lado crianças e adolescentes do outro obrigado amigo não foi um minuto não mas foi breve obrigado doutora Madalena se achava que estava com muito serviço depois da sua audiência e a Karina e o Rafael também se achava que estava ouvindo tudo já sabe que o aumento do trabalho do dentro né eu queria agora dos seus três minutos o Wilson Bezerra da ILPI Casa São Francisco de Assis boa tarde a todos cuidado que o negócio está bom não é de ILPI não é eu sou assistente social já quase oito anos numa ILPI em São João de Meriti que é a Casa São Francisco de Assis né público ou privada é uma instituição filantrópica ela é privada mas é uma instituição filantrópica com registro no Conselho de Assis Social de São João de Meriti foi uma das coisas que me trouxe hoje inclusive eu queria parabenizar o trabalho da mesa do seu gabinete obrigado da comissão do idoso outra vez foi a Aline né cadê a Aline Aline ela saiu ela me atendeu meio dia lá no gabinete da comissão parabéns pelo trabalho sensibilidade e a minha vinda na comissão era exatamente saber o contato endereço do SEDEP que a nossa instituição tem 51 anos atuando em São João de Meriti e até hoje não se criou ainda o Conselho do Idoso e por isso a gente acaba sendo prejudicado pelos editais públicos né os editais públicos de acesso aos fundos que a gente poderia participar em decorrência de não haver o Conselho Municipal do Idoso até hoje a casa tem 51 anos de funcionamento em São João de Meriti e até hoje não existe o Conselho do Idoso por isso a gente acaba ficando fora dos editais públicos e privados para poder atuar em prol da defesa dos direitos quantas vagas tem na instituição a casa hoje a gente tem possibilidade de 45 mas nós hoje atualmente temos 37 são 21 mulheres e 16 idosos e quanto que paga para então a casa atua conforme prevê o estatuto da pessoa idosa 30% é não até 70% é e a gente trabalha só os 70% eu fiquei muito feliz que o senhor abriu a possibilidade de uma audiência pública com as LPIs acho que esse é um caminho importante para a manutenção da instituição para conhecer as demandas das LPIs como é que se mantém a instituição então o fundo principal o recurso primeiro da instituição é com base no que o estatuto prevê que é não atende nem 50 60% então a casa tem que fazer eventos beneficentes para tentar o máximo a prefeitura não ajuda o município não ajuda a casa não tem não tem convênio com o município existe um processo aí o ministério público existe processo da prefeitura de quase uma década mas ela não abre isso é o que eu gostaria na minha fala de iniciar se a obrigação de ter uma LPI é do gestor local não é isso que prevê o estatuto da pessoa idosa se o município gestor ou estado ele não tem um abrigo público ele deveria dispor de recurso convênio com a LPI local e não tem isso não fazem nada mas na hora que precisa de vaga liga para a gente pergunta olha tem uma demanda aqui vocês podem ajudar a gente então acho que nesse segundo momento da audiência com as LPI a gente vai ter oportunidade de aprofundar isso depois eu gostaria depois marcar com a Aline para a gente conversar vamos inclusive uma visita na instituição ficaria muito feliz também vai ser um prazer a minha primeira fala é reforçar a demanda que o doutor Mário da especializada do idoso ele colocou que é fundamental fundamental viu doutor eu gostaria de sugerir nesse projeto de lei que vocês estão aí escrevendo que está bastante adiantado incluir essa demanda do delegado que é pertinente não dá para eu recebo uma ligação de uma família ou de um idoso lá da LPI pedindo ajuda para o que eu faço eu estou sofrendo violência o senhor vai lá na delegacia lá de Copacabana é um absurdo isso né as delegacias não deveriam concorrer foi uma fala muito parabéns pela sua fala doutor não deveria concorrer todas as delegacias deveriam atender as demandas do idoso da violência contra o idoso muito importante eu gostaria de reforçar nesse projeto de lei doutor essa sua fala só para esclarecer sim não há nenhuma necessidade de inclusão desse aspecto em qualquer projeto de lei porque isso já é uma determinação a atribuição concorrente entre todas as delegacias do estado do Rio de Janeiro ela é uma realidade qualquer policial é obrigado a saber disso vocês é que precisam tomar conhecimento que é para que não entrem numa delegacia de polícia e recebam o péssimo atendimento vocês recebam aquilo que nós no jargão chamamos de bico não pode haver bico a partir daqui não pode mais haver bico então não existe uma necessidade de inclusão desse fato porque ele já existe é obrigatório o atendimento em qualquer delegacia do estado do Rio de Janeiro não existe necessidade de emenda legislativa ou de criação legislativa então nesse formulário da comissão criar essa informação para divulgação para as pessoas saberem que não precisa ir na delegacia lá de Copacabana então é eu acho que o que precisa realmente doutor é também capacitar os funcionários da isso que é o grande problema é o maior problema isso vai ajudar muito vai ajudar muito dentro da política eu não vou me aprofundar mais então a minha vinda aqui realmente foi nesse intuito de buscar contato junto ao CEDEP que a gente como uma instituição que acolhe idosos de todo o estado do Rio e idosos de outro estado a gente está fazendo a certificação junto fazer a visita na casa vai ser um prazer recebê-los lá depois da oportunidade vamos lá visitar e a gente poder trabalhar boas práticas o assistente social ele é um fiscalizador da política pública na política do idoso também obrigado pela participação então respondendo bem rapidamente ao questionamento antes de responder ao questionamento informá-lo que o CEDEP a sua sala está ativa ela fica localizada no prédio da Central do Brasil no sétimo andar funcionamos de segunda a sexta-feira em horário comercial então desejando depois eu posso lhe passar também o nosso e-mail para que possa estar entrando em contato com relação ao conselho municipal de São João de Meriti na verdade ele está ativo ele está ativo e nesse momento nós estamos assessorando através da Secretaria do CEDEP para regularização do CNPJ nós estamos acompanhando e estamos em processo de regularização e na verdade esse trabalho ele não é um trabalho somente com São João de Meriti é um trabalho que nós temos realizado no âmbito dos 92 municípios isso advém inclusive de uma parceria que nós temos hoje Ministério Público SEGES e CEDEP começamos no ano passado vamos dar prosseguimento esse ano e assim me colocar à disposição qualquer dúvida após a audiência a gente pode conversar um pouquinho sobre o controle social está bom obrigado amiga passar a palavra agora para nossa amiga dona Maria Ponciano Eterna Presidente Eterna Presidente eu acho que eu acho que uma audiência pública como essa esse que tem que ser o principal foco o que está acontecendo na saúde no SUS que é uma das graves deficiências do Estado transporte que é vamos dizer assim a maior incidência de reclamações no Brasil eu por exemplo como idosa a minha a minha reclamação é que eu fico muito tempo no ponto do ônibus esperando o ônibus principalmente depois da pandemia eu acho que tem que ter soluções as soluções não pode ser só o caixa do da empresa porque nós ouvimos isso no fórum há 25 anos que a gente milita no fórum uma resposta dessas de um empresário de ônibus não, lógico se não dá lucro a gente não vai fazer claro então o Estado tem que estar aí à frente para poder resolver essas questões concordo com o companheiro aqui que falou que aqui nessa audiência não é para fazer novas leis nós já temos leis suficientes o Brasil é o campeão nos nos fóruns internacionais o Brasil dá show gente vocês já foram nos fóruns internacionais o Brasil dá show são as melhores leis do mundo questão da pessoa idosa da questão do meio ambiente que a gente nos fóruns da América Latina a gente fala isso olha o nosso problema não é leis nós já temos muitas leis é fazer cumprir as leis é aí levanta a questão e muitos fóruns colocam a questão da violência joga para a família a família é o maior índice de violência é mas se o estado está preocupado com a violência na família é só fazer como a doutora Dina falou faça cumprir uma lei que já existe o estatuto do idoso artigo 22 colocar nos currículos mínimos a questão do envelhecimento primeiro segundo e terceiro grau eu sempre digo se disserem basta agora o estatuto do idoso só vai ter um artigo o artigo 22 não precisa de outro porque se você tiver essa conscientização você vai eliminar paulatinamente a violência contra pessoa idosa eu mesmo como pessoa idosa eu no momento sofro uma violência de pessoas mais jovens não é que eu sou aposentada do Banco Central do Brasil eu aposentei em uma determinada época e os funcionários jovens acusam a gente aposentados do que a gente tem paridade que a gente se aposentou mais jovem porque a gente tem esses e aqueles direitos e eles não tem a culpa não é dos parlamentares que fizeram a reforma da previdência a culpa é nossa então agora a gente está num fórum conjunto pessoas idosas e os aposentados os mais novos em função da PEC 65 que está tramitando no Senado é uma PEC trágica que transforma o Banco Central numa empresa pública por conta de uma independência financeira que está gerando muitas confusões e afeta os funcionários afeta os aposentados e os funcionários novos querendo se livrar da gente isso é uma violência que eu sofra atualmente dos funcionários aposentados e por falta de que porque o artigo 22 do estatuto do idoso não foi cumprido segundo Bourdieu que é um filósofo francês ele diz ele diz que a violência ele chama de violência simbólica aquela violência que as instituições elas seguem o sistema vigente então eu chamo o não cumprimento do artigo 22 como uma violência simbólica porque não é cumprido no Brasil inteiro uma violência simbólica porque as instituições seguem o sistema vigente que é a discriminação contra a pessoa idosa por isso o estatuto do idoso não é cumprido e quando você tem o município aqui no Rio de Janeiro às vezes acontece em algum município do Brasil às vezes acontece de haver uma mobilização vamos cumprir o estatuto do idoso acabou aquela gestão da prefeitura não se fala mais naquilo acabou nós tivemos acho que foi foi Maricato teve um município aqui que fez um trabalho maravilhoso hoje você nem escuta mais falar então alerje deputado vamos fazer cumprir o artigo 22 certo vamos fazer cumprir as leis que existem muito obrigada doutora Madalena gente obrigado minha amiga Maria por esse ano e a última escrita da noite para a gente finalizar nossa audiência é a Daniele Freire coordenadora do centro de Alzheimer centro de Alzheimer de Volta Redonda Daniele boa noite já a todos e a todas e a todos é bem rápido você me deu três minutos em Volta Redonda está me dando três minutos agora já virou seis vou trazer para cá a mesma reflexão que a gente fez em Volta Redonda a gente ainda fala sobre a pessoa idosa sobre dois pilares e a gente precisa ampliar o entendimento do ciclo do que é uma violência contra a pessoa idosa e aí assim a gente fala muito da violência física emocional patrimonial mas a gente ainda não inseriu no rol das violências as violências invisíveis e aí quando a gente fala de uma violência invisível a gente precisa falar sobre a saúde mental da pessoa idosa nós temos 22 milhões de pessoas idosas no país segundo o IBGE 2023 13% da população idosa sofre depressão ou melancolias ou sintomas de depressão e desses 13% a grande maioria somos nós mulheres nós ainda vivemos numa sociedade machista onde o cuidado ainda é delegado a mulher e o homem é só o colaborador quando ele quer ele colabora quando ele não quer a atribuição é nossa pensar na saúde mental da pessoa idosa é pensar em todos esses roles de envelhecimento com saúde e aí eu falo enquanto 27 anos do exercício da psicologia 23 anos com a mão na massa da política de assistência social a política de assistência social ela é feita para as mulheres porque a mulher hoje ela é a rima de família a mulher hoje é cuidadora a mulher hoje é a que mantém a renda da sua casa então a gente precisa pensar em formas de potencializar ou de dar voz à saúde mental da mulher que vai envelhecer e vai cuidar da sua família também nós precisamos pensar que um dos grandes estupins para a instalação de um quadro demencial como o Alzheimer são as questões psicológicas não resolvidas então a gente precisa também pensar em uma audiência pública hoje a gente trabalha eu trabalho há 23 anos na assistência social com a mão na massa hoje eu vejo como a gente ainda enxerga as discussões sob a pessoa idosa sob dois pilares ou é o idoso que vai ser institucionalizado ou é o idoso cuja família não cuida nós em apenas 21 anos de estatuto de idoso nós temos outro perfil de idoso no país nós hoje temos que dar conta de idosos que estão na população adulta de rua nós hoje precisamos dar conta dos idosos da comunidade LGBTQIA+, que já envelhecem hoje nós precisamos dar conta das pessoas com deficiência que são cuidados por pais e começam a morrer os pais e aí a gente começa a criar as residências inclusivas porque foi só a mãe só a mulher que cuidou dessa pessoa com deficiência a vida toda e ela envelhece e morre quem cuida é o Estado que assume isso cria serviços então assim ao invés de nós também pensarmos só nas extremidades o idoso é institucionalizado ou aquele que traz um quadro de violência dentro da família a gente precisa pensar em outros serviços então eu acho sim que a gente precisa pensar em uma audiência pública para falar dos centros dias e a gente precisa pensar em audiências públicas para falar de residências de repúblicas de vilas da cidadania porque nem sempre todo mundo tem parente então tem parente que a gente não quer nem envelhecer com eles que dirá morar quando a gente está idoso então sim a gente precisa vir para as audiências e pensar em serviços de ampliação dessa relação de quando a gente fica idoso porque a gente tem que ter o direito de escolher não pode ser relegado a nós a obrigação de morar só com os filhos quando a gente envelhece a gente pode ter o direito de escolher inclusive ir para uma longa permanência a gente pode criar algumas vilas onde a gente seja entre os pares mas a gente não esteja preso privado de liberdade então fica a minha sugestão meu eterno deputado que a gente pense em algumas efetivações de ambulatórios de saúde mental para a pessoa idosa com especialistas e entendedores do que é um processo de envelhecimento e outras modalidades que não só alongam a permanência obrigada Obrigado Danieli Freire eu queria agradecer todos os palestrantes aqui agradecendo a doutora Madalena agradeço a todos que participaram dessa mesa muito obrigado agradecer a todos que vieram aqui prestigiar essa audiência pública com certeza foi muito proveitosa saímos com algumas questões graves mas procuraremos solução fiquei feliz apesar de preocupado fiquei feliz com essa audiência pública eu queria aqui agradecer a todos os funcionários da casa que ajudaram a fazer essa audiência agradecer TV Alerj por estar aqui nos cobrindo agradecer a nossa equipe o João o secretário da comissão Aline Denise Rose Katia Israel Cristiane Raquel está aqui meu amigo fotógrafo retratista Gabriel obrigado por essa equipe maravilhosa ter feito isso aqui valeu gente obrigado boa tarde até a próxima não 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 vem só você eu Legenda Adriana Zanotto